Fala meus amigos, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do Mais ou Menos Podcast É um prazer ter você conosco aqui Já peço pra você chegar nas lives do Mais ou Menos ou no episódio Esse aqui é gravado, mas vale o mesmo pros episódios ao vivo Deixa o like, importantíssimo o seu like, tá? E se você não for inscrito, ajuda a gente a chegar na nossa meta A gente tá chegando a 80 mil inscritos, cara Vamos subir, vamos subir A gente que tem uma meta aí de bater 100 mil até... Até julho Até julho, se Deus quiser Então ajuda a gente aí, galera Comenta também A gente gosta dos comentários de vocês, a gente lê todos os comentários Ainda mais nesses assuntos assim de apocalipse Que a gente, pô, a gente se amarra A gente fica lendo os comentários lá e a gente puxa a pauta nisso, né, mano? É verdade, até porque a gente começou com essa série de escatologia pelos comentários da galera Exatamente, a gente tá puxando pauta Então se a galera quiser propor mais... Exato Mais pautas também, joga nos comentários aí Meu nome é Lucas, meu irmão Serjão, estamos sempre Vamos que vamos, Lucão Ó, segue a gente nas redes sociais também, valeu? E tamo na presença especial do mestre André Luiz, tudo bom, pôs? Tudo bem, querido, é um prazer estar com vocês aqui Pô, show de bola Ó, vamos abordar diversos temas aqui importantes Mas também antes da gente continuar aqui Eu quero pedir pra você Entrar no nosso WhatsApp, tá? Vai aparecer um QR Code pra você Tá? Entra no nosso WhatsApp, é muito importante Porque sempre que sair um conteúdo relacionado a esse aqui Que você gosta Vai, você vai receber no seu WhatsApp, tá? Não é grupo, não é nada É só você clicar aqui no QR Code aí Ou no... Na descrição não No primeiro comentário a gente vai deixar o link Falou? Pastor, qual a diferença de mestre, pastor? Como é que... Como é que é esse caminho aí? Fala pra mim Existem ministérios, né? Então você tem o ministério do pastor Você tem o ministério do evangelista Do profeta E do mestre Durante muito tempo O ministério de mestre Ele ficou tipo Escondido no ministério pastoral As pessoas Achavam que o pastor e o mestre Seriam a mesma coisa Mas na verdade De um tempo pra cá Perceberam que não é assim, né? O ministério de mestre É um ministério específico O mestre é chamado pra ensinar Não necessariamente o mestre tem que ser pastor Então, por exemplo Se um mestre for pastor A igreja não vai crescer Porque ele é bom de ensino Mas ele não é bom de evangelismo E... O pastor, apesar de ter obrigação de ensinar Nem todo pastor é mestre Ou seja, nem todo pastor Ele é especialista Ele é profundo na área do ensinamento Então mestre e pastor São ministérios separados Às vezes a pessoa pode ter os dois ministérios Mas não é a mesma coisa Ô pastor, nós estávamos até conversando Antes de iniciar Essa hierarquia de Diácono, presbítero Se eu não me engano era assim Sim Diácono, presbítero, pastor Isso não é uma regra, né? Isso não existe no original Isso é uma coisa que nós criamos, né? Tanto é que cada igreja tem uma hierarquia Por exemplo, batistas não tem presbíteros É diácono e pastor Algumas assembleias de Deus Também não tem presbítero É diácono e pastor Outras tem Diácono, presbítero, pastor e bispo No original Pastor, bispo, ancião Presbítero É a mesma coisa Por isso que Pedro vai dizer Eu sou presbítero com vocês Então não há distinção Só que quando você vai formar a igreja Cada denominação estrutura De acordo com aquilo que acha melhor Então hoje A princípio um bispo Seria um pastor Que supervisiona pastores O pastor seria um líder da igreja local E o presbítero um ajudante Mas isso não é algo que está definido Na escritura dessa forma Que tem que ser assim Cada igreja coloca da maneira Que acha mais interessante Mas na prática não tem hierarquia O pastor não é maior que o presbítero O bispo não é maior do que o pastor É só a questão de função Essas funções aí Isso tem alguma regra realmente Que impede a mulher de chegar até a pastora? Isso é bíblico? Olha, na minha visão não Qual é o debate? O debate é se o Ministério Pastoral Feminino Seria uma questão cultural ou teológica Então há pessoas, por exemplo Porque você sabe que durante muito tempo Não teve Ministério Pastoral Feminino Não haviam pastores Há 30 anos atrás Há 50 anos atrás Há 100 anos atrás Então é uma novidade teológica Aí a pergunta é Essa novidade É porque nós estamos fazendo uma leitura melhor da Bíblia Ou porque nós estamos sendo influenciados por questões sociais? E aí você tem duas leituras Tem aquelas pessoas mais conservadoras Que vão dizer Que isso é uma invenção Que isso é uma novidade Que isso é coisa do feminismo, por exemplo Que isso é antibíblico E tem um grupo de pessoas que vai entender De que na verdade Não haviam pastoras anteriormente Porque a cultura machista Acabava impedindo que isso acontecesse Eu sou simpático ao Ministério Pastoral Feminino Eu acredito que é importante É um debate difícil Não é um debate fácil Então eu entendo quem é contra Quem é a favor Mas na minha visão Não há nenhum impedimento Para a mulher pastorear E cada vez mais isso vai ser comum Agora Isso tem relação só com Bíblia? Não A mulher ocupa mais espaço na sociedade Você tem que dar mais espaço A ela na religião Isso é uma verdade O Ministério Pastoral Feminino Tem relação com o feminismo? Tem Porque o feminismo Ele A primeira geração A primeira onda do feminismo É que vai Direito a voto Direito ao trabalho Vai abrir espaço A mulher na sociedade E a igreja Ela 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 precisa dialogar Com a sociedade Então se está abrindo mais espaço Apesar de que Se a gente for analisar Muitas igrejas Elas tem o Ministério Pastoral Feminino Como um enfeite Uma ilusão Por exemplo Eu tenho mil pastores Eu consagro três mulheres E digo Olha Aqui na minha igreja Tem Ministério Pastoral Feminino Exatamente Entende? Mas não tem Na verdade Você consagra uma Duas Para você dizer Que tem Mas na verdade Você não tem As igrejas tradicionais São mais contrárias As igrejas Novas Elas tem uma tendência A abraçar essas coisas Com mais facilidade Só que na verdade É que com o tempo Isso vai ser normal É inevitável Eu penso que é Meio parecido Com a questão da tatuagem Sim Da tatuagem também Do Hoje está sendo mais aceito Por exemplo Usar boné Usar brinco Antigamente Isso era bem proibido Eu quando cresci na igreja Eu lembro que Assobriu de Deus Jamais tu poderia fazer algo assim Não Até roupa né pastor Nem mulher podia usar brinco Nem mulher podia usar brinco Até por questão de roupa né Calça Calça Hoje em dia tu veja Algumas Assembleias de Deus Membro no dia a dia Usando bermuda Então acho que As pessoas pegavam A bíblia E Traziam da Da forma que ela foi dita Na época Para Para o hoje Não é que você tem que atualizar A bíblia Mas você tem que entender O contexto Talvez havia uma restrição Para as mulheres na época Algum fator social Cultural Como o senhor falou muito bem Até o próprio machismo Eu tenho certeza Que a questão da tatuagem Da bíblia E da camisa também Da vestimenta Também era nesse contexto social E isso vai modificando Ao longo do tempo O que você falou É muito importante É por isso que A teologia é importante Por exemplo O que que é canônico O que que é Que não se discute É o texto bíblico O texto bíblico É uma coisa O discurso Que se faz A partir do texto bíblico É outro Você pode fazer Vários discursos Alguns que são coerentes Com o texto E alguns que não são coerentes O que que acontece O que que acontecia Nessa época Que acontece hoje Muitas vezes a gente confunde Questões culturais Com questões teológicas A gente veste a cultura E sacraliza a cultura Por exemplo Na Assembleia de Deus Era proibido usar calça Qual era a ideia? A ideia era Que homem usa roupa de homem E mulher usa roupa de mulher Isso está na Bíblia? Está Na Bíblia tem uma lista Do que é roupa de homem E o que é roupa de mulher? Não tem O que que dita O que é roupa de mulher O que é roupa de homem? É Deus? Também não O que dita O que é roupa de homem O que é roupa de mulher É a cultura Por exemplo Jesus usava um vestido Não toca nas olas Das suas vestes Verdade Isaías 61 O profeta vai dizer Que a aba do vestido de Deus Enchia o templo Então Deus está usando o vestido E Jesus está usando o vestido Por que Deus usa vestido na Bíblia? Porque naquele tempo O homem usava um vestido Assim como se você pegar os reis Ali no século XVII XVIII Eles usavam peruca Eles usavam maquiagem Eles usavam vestido Se você for pegar aquele modelo Trazer pra outro Parece uma moça Não é? Assim É um negócio bem feminino Bem esquisito É verdade É E a roupa masculina Por ser uma roupa de trabalho A mulher não usava Conforme a mulher começou a trabalhar Então quando a mulher começou a usar a roupa calça comprida Na guerra Como é que ela ia socorrer as pessoas Tendo que se preocupar Se estava aparecendo alguma coisa ou não Então conforme a mulher foi para o mercado de trabalho A mulher começou a usar a calça comprida Então a calça comprida passou a ser também roupa de mulher Só que Se eu digo que a roupa Que a calça comprida é pecado Se eu não entendo que é uma questão cultural Quando a cultura muda Eu não consigo mudar o discurso Aí o que que precisa acontecer? Você precisa esperar É tipo assim Você começa fazendo vista grossa Espera morrer aquela geração Para depois normalizar É Exatamente Então alguém começava a usar É assim que acontece Exatamente Exatamente A pessoa começa a usar E falava com o pastor assim Ah o fulano está usando Aí eu digo não E vai empurrando com a barriga Mas não diz que não é pecado Depois de um tempo A nova geração Já não liga para aquilo Exato E aí entra outra questão Outras igrejas começaram a surgir Abriram E quando você trata de religião Você também tem um mercado E eu não estou falando mercado aqui No sentido pejorativo Negativo Estou dizendo que existe competição Que você existe um número de pessoas X Então Essas igrejas mais tradicionais Elas viram que se elas permanecessem Naquele modelo Elas iam ficar defasadas Elas iam perder espaço Então elas tiraram isso Porque realmente É cultural Então por exemplo Na Escócia ainda tem regiões Que o homem vai usar Isso eu vou falar a verdade Se você olhar até em outras mitologias Por exemplo Mitologia grega Isso foi ver em filme Desenhos antigos Zios Mas Desculpa Pode aproximar um pouquinho Pode puxar aí na sacha Perfeito Por exemplo Zios Não estou dizendo que eu acredito em Zios Mas já viu como ele é retratado Os vestidos Mais peruca Mitologia grega Diferente do cristianismo Também retrata dessa maneira Como se fosse uma roupa mais feminina Então isso foi abordado Isso já Era comum Como você falou Em outras religiões Em outros cantos E isso vai modificando ao longo do tempo Nós recebemos um pastor aqui Acho que foi o pastor Bruno Eu acho que foi o pastor Bruno Que ele falou sobre a Acho que era Deus e amor Que as mulheres usavam aquela roupa Longa Sim Que era uma questão de De proteção para a mulher Da saúde Mas também Sobre casos que tinham Foi em algum país Que tinha muito caso de abuso Às mulheres Então aquilo era meio que para inibir Uma forma de se proteger Aí isso foi se estender Em outros países A cultura E se manteve até hoje Mas o O início O porquê de se utilizar Tinha uma explicação Sim Cultural e social Mudou o contexto Só que aí Foi o que o senhor falou As gerações Passaram Não mudou E até hoje persiste Alguns costumes É falta de entender A cultura mesmo Por exemplo Você tem A questão da tatuagem Por que A igreja Muito tempo Condenou tatuagem Porque a tatuagem Era mal vista Na própria sociedade A tatuagem Era estigmatizada Então muitas das vezes A igreja Ela atua Igual um zagueiro Que fica procurando Um atacante na área A movimentação Então a igreja Muitas das vezes Ela age Ao invés de agir Pautada pela palavra Mesmo Ela age Escorada na cultura Então A tatuagem Era mal vista Era vista como coisa De presidiário De bandido Só que isso Mudou na cultura Hoje Pessoas Que não necessariamente Precisam estar ligadas A gangues Ou precisam estar ligadas Vão usar tatuagem Então Também da mesma forma A igreja vai mudar Mas se você diz Que aquilo é pecado Ao invés de dizer Que aquilo Não é indicado Dentro daquela cultura São coisas diferentes Por exemplo Digamos que eu cheguei Num país Vamos inventar aqui Uma nárnia Chegue lá O cara diga assim Aqui Quem usa Tênis azul É um homem Que é visto De maneira feminina Eu não vou usar Tênis azul Mas o problema Não é o tênis O problema É a forma Que as pessoas Enxergam aquilo Se eu achar Que o problema É o tênis Aí em todos os lugares Eu vou chegar E vou dizer Que aquilo Por exemplo Você chega na floresta O índio está tatuado Está com aquele Tu vai mandar ele arrancar aquilo Que sentido tem isso É loucura Então assim As pessoas misturam Questões culturais Com questões bíblicas Isso, pastor Acho que abre até um precedente Um pouco perigoso Porque eu acho que hoje No século XXI Que a gente com a internet É difícil Mas eu vejo que a maioria Assim Pô, eu posso falar isso Não tem dados Mas a grande maioria Dos evangélicos Galera que frequenta Domingo, quarta Ela vai muito na cabeça Do que o pastor Está falando Do que o líder Está falando Sim Sim Opinião, claro Ela não vai pesquisar Então assim Vamos dar exemplo Está entrando Uma era da tecnologia De inteligência artificial Se um cara desses aí Começar a falar Que inteligência artificial É pecado E começar Sei lá A faca do demônio Pontuar alguns Ah, isso aqui O que você está fazendo É do pecado Não sei o que Porque eu lembro Um tempo atrás Chamava em novela Se você falasse Que você visse novela Na igreja Você também era demonizado Ou todos os pontos Que você falou Então assim Eu vejo que A gente está chegando Num ponto Que é muito perigoso De pô, o cara pode chegar E falar Não use esse celular aí não Que esse negócio aí É do demônio E cara Muita gente vai cair Então abre um precedente Também Terrível nisso aí Nesse ponto É, infelizmente assim A igreja Ela tem uma maneira De agir Por ser uma instituição Conservadora Ela tem uma ideia Meio estática Da sociedade Então todas as vezes Que algumas Movimentações na sociedade Ela tem uma tendência A ver de maneira negativa Porque muitas vezes Não tem tempo de reflexão Você falou sobre A questão de internet Quando veio o rádio A igreja achou Que era problemático Quando veio a televisão Nós achamos que era problemático Quando veio a internet Nós achamos que era problemático Então houve uma época Em que se você tivesse Uma televisão na sua casa Você era disciplinado Você deixava de ser obrido Você era expulso E hoje os pastores Estão na televisão A internet não servia E hoje a gente está na internet Então assim A gente primeiro demoniza Depois a gente começa a usar É assim que funciona É... Só que assim Quem não tem uma visão Da história Por isso que história é importante Eu não estudei história Mas eu amo história Porque a história Ela te tira do presente Ela faz você entender Que aquilo que você está vendo É um retrato Então por exemplo Quem se converte agora Ela está vendo um retrato da igreja De repente ela nem sabe Que isso aconteceu E se você voltar mais atrás Você vai chegar uma época Que se você chegasse cheiroso Na igreja O diácono te cheirava E dizia que você era vaidoso Mas era você voltar para casa Onde o terno era sacralizado Onde o... Que é uma questão cultural Então assim Se você é sério Você tem que andar de terno Tem que andar assim Tem que ter um chapéu Não tem que ter um chapéu É... E as... Só que hoje assim É... A internet ela é boa Ela tem um lado bom O lado ruim Qual o lado bom? O lado bom é que a informação Ela está acessível para todo mundo Porque antigamente o que acontecia Você ia para uma igreja Fechava naquela denominação E você só conhecia aquilo Hoje você tem acesso A todo o pensamento Da tradição cristã Das coisas boas Até as loucuras também Sim É... Então assim Da mesma maneira Que você pode ser esclarecido Você também pode acessar O conteúdo de um maluco E ficar mais pirado ainda Mas é... É o risco, né? Não, porque assim É perigoso também Que talvez Hava um precedente também Até polêmico isso De você abrir, sei lá É... Pra coisas que a igreja Sempre demonizou Ou a igreja demonizou Como homossexual Você começar a aceitar Numa igreja Começar até batizar Ou assim Não só homossexual Ou é... Pessoas que não são casadas Porque eu lembro Quando eu frequentava A igreja batista Quem morasse junto Ou não fosse casado Não podia batizar Então assim São coisas que vai abrindo Esse precedente também, né? Já existem igrejas que... É... São igrejas de homossexuais, né? De toda essa questão LGBT É... Só que elas não são aceitas Pela cristandade Deixa eu tocar primeiro Nossa questão que você falou De pessoas que não são casadas legalmente Sim Isso é um ponto É... Polêmico e difícil E depois vamos pra essa outra questão Vamos lá É... Hoje As igrejas menos tradicionais Mais novas Mais recentes Como eu disse Quanto mais novo você é Menos você tá ligado a uma história Né? Então eu acho É mais fácil Você inovar É mais fácil Você mudar Porque você não tem uma geração lá atrás Eu me lembro que eu fui em São Paulo uma vez Que o pastor falou Meu, ah Pastor de oitenta e poucos anos Eu não vou pastorear Porque na minha época Eu não podia jogar bola Agora os obreiros jogam bola Eu não discuti com ele Pô, o cara passou a mocidade toda Aprendendo que não podia jogar bola O dízimo também, pastor Tem gente que fala que dízimo Hoje não é Os dez por cento Tem uma linha também de ideia Sim, exatamente Tem muita coisa discutível, né, cara? Exatamente Agora a questão de casamento Então hoje Algumas igrejas Elas vão batizar E vão tratar a pessoa normalmente Se a pessoa não for casada legalmente As igrejas mais tradicionais Vamos falar da Assembleia de Deus Assembleia de Deus tinha uma coisa assim É... Se você aceitasse a Jesus E você... Geralmente era um marido Que não quer casar com a mulher Geralmente, né? Geralmente somos nós Dificilmente você tem um caso contrário Da mulher que não quer casar legalmente Com o camarada Antigamente Hoje isso tá diminuindo Porque hoje Quem tem um pouco de esclarecimento Sabe que A união estável Ela vai trabalhar A mesma linha de direitos Exatamente Não é exatamente um casamento Mas a questão Você não vai poder sair fora E ficar por isso mesmo Legalmente É, morou junto um ano, meu irmão Não tem... Já era Já era Você tá legalmente vulnerável Digamos assim É... Então como é que a Assembleia de Deus fazia? Você era recebido como congregado Então... Ah, você é uma pessoa que aceitou Jesus Seu marido não quer casar? Geralmente mulher Então você vai ficar aqui É... Você vai ser tratada como cristã Você é salva Mas eu não vou te batizar E você não vai ser A Então você tinha essa categoria na igreja E ainda tem em alguns lugares Só que isso não é bíblico Por quê? Não existe meio crente Ou você é crente Ou você não é Então... Ou eu não te recebo Só que assim O que acontece às vezes? É por isso que assim É difícil Você tem que ser coerente Se eu acredito que uma pessoa Por não ser casada legalmente Aquela relação é pecaminosa Então ela está em prostituição Então eu não posso recebê-la como nada Ou você vai ficar como visitante aqui na minha igreja Mas... Você não vai ser pro céu Você não vai ser salva O discurso não é esse Você vem Você é salva Você pode cantar aqui Você pode dizimar Você pode ofertar Mas eu não vou te batizar Mas qual o sentido de eu dizer pra alguém Que aquela pessoa é salva E negar ela o batismo Que é um símbolo da salvação Ou seja Eu digo que a realidade da salvação Ela alcançou Mas eu nego a ela o símbolo Eu digo que a realidade dela alcançou Mas eu nego a ela a ceia Aí que eu digo Isso é o que? Isso é um melindrezinho cultural Que com o tempo Isso vai caindo Então hoje A maioria das igrejas Vão batizar E vão receber Quando eu digo maioria Você vai pôr interiorzão Aí é outra maneira de pensar É mais conservador Mas se você pegar a área cosmopolita E precisa de pastores jovens Ah, o seu marido não quer casar Eu vou te batizar Você vai te receber Sabe por quê? Porque gera uma hipocrisia Tipo assim Eu te recebo Você não te batiza Não te doceia Você é congregado Quando aquele camarada Que mora com aquela mulher Vai na igreja Eu chamo ele de marido dela Eu vou lá Tomo um café Trato como filho Ou seja Eu tô validando aquela relação Ou eu valido Ou eu não valido Eu digo pra ela assim Mas assim O camarada não tem coragem De dizer assim Separa dele Que você tá em pecado Como é que você vai dizer isso? Destruir uma família Exatamente Mas eu também não posso te receber Porque É Eu tenho que mostrar culturalmente Que eu tô muito certinho Muito santinho Então você também Então na verdade Eu acho que hoje Não banalizando Tipo assim A pessoa que é cristã Ela tem que casar Agora Se tem uma relação Onde um dos dois Não quer casar E não é cristão Aí é outra coisa Então você recebe a pessoa Na condição que ela tá Eu vou voltar Ao exemplo do índio Você abriu uma igreja lá Fez um trabalho missionário Você vai levar todo mundo Pro cartório Que sentido tem isso? Então Não diminuindo a importância Do valor do casamento legal O cristão tem que andar Da melhor maneira possível Mas O casamento é mais do que isso Vai além do que isso Isso é uma proteção civil Importante Mas não é apenas isso Que valida o casamento Porque teve um dia Houve um tempo Em que não havia isso E os casamentos Valiam diante de Deus Não é isso? Pastor, falando essa parte Ainda social e cultural No que ela influencia Na interpretação da Bíblia Nós recebemos aqui O pastor David, eu acho E ele falou algo interessante Eu concordei Em certa parte com ele Sobre o próprio apocalipse Acho que foi o Bruno Que é o seguinte Aqui no Brasil Nós temos muito esse lado Do miticismo, né? De acreditar em Até a nossa própria cultura Mula sem cabeça Chupa cabra Isso já vem da gente Muito folclórico Então nós acreditamos muito Nisso daí De besta Que vai emergir do mar Nós somos muito literais Então acaba que O brasileiro Por si só ali Lê o apocalipse Acreditando naquilo ali Dragão Que vai atrás de noiva No deserto Acaba Interpretando dessa maneira Literal Você acredita que E realmente também A parte social e cultural Acaba deturpando A leitura de alguns Cristãos sobre o apocalipse Sim Quando você lê o texto Você lê de algum lugar Lê de algum ponto Lê de alguma cultura Lê de alguma influência Você não lê o texto No vazio Então você vai ler o texto Com toda aquela tradição Todo aquele pensamento Que você recebeu Como você disse A nossa cultura É uma cultura mística É uma cultura mágica É uma cultura Onde as pessoas São religiosas E é uma cultura Forjada No pensamento Judaico-cristão Que recebeu Toda Toda essa Influência Esses monstros Eles são Representações De poderes Assim como a gente Às vezes usa Figuras de linguagem Para dizer Algo Extraordinário Fulano Fulano é um monstro Jogando Não é? O cara vai acabar A basquete Pô, o cara é um monstro Cara Você está querendo dizer Que ele é É É É tão Que você não tem palavras Porque a linguagem O que é a linguagem? O que é o glorioso Da linguagem? É Quando você chega Num momento Em que parece Que não tem palavras Para você falar aquilo E você vai evocar Imagens Metáforas E é Essas imagens Monstruosas Que vão demonstrar Poderes Que se levantam Contra a humanidade Contra a fé O Apocalipse Ele é Um livro difícil Ele é uma área Onde tem muito debate Ele é uma área Onde você tem espaço Para interpretações diferentes E é uma área Também onde tem Muita loucura Então assim É Você tem Muitas interpretações Muitas visões Que Assim Eu não gosto De uma escatologia Panfletária Ou seja Aquela escatologia Que deixa o camarada Sabe assim É Por exemplo Onde cada coisa Que acontece É o Apocalipse Se cumprindo Sim Então por exemplo Antigamente Quando estava na época Da Guerra Fria Então Ah Rússia Gog e Magog Aí muda a geopolítica Aí você muda a interpretação Aí o anticristo É o Macron Aí O anticristo É o Uber Que traz para frente É Rebu Aí você vai Esse monte de troço Que tem É Então assim É muito complicado É o Papa Eu 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 tenho dificuldade Com essa Então já vi gente Postar na internet Assim Ver uma cobra De três cabeças Por exemplo Ó Jesus está voltando Sabe assim Você começa a banalizar Porque os sinais Os sinais Se você for analisar Eles Eles não são coisas extraordinárias Por exemplo Jesus vai dizer Fome Sempre tem fome Terremoto Aí você Você tem né Algumas pessoas Que vão fazer aqueles estudos Vão dizer Agora tem mais terremoto Que menos terremoto É Isso é altamente discutível O propósito Dos sinais Não é marcar tempo O propósito dos sinais É mostrar Que pode ser A qualquer momento Então Fome Humor de guerra Se você for analisar Não tem nenhum sinal Que é Algo Inusitado Então Qual é a ideia Toda hora que você Vai olhar para a sociedade Você vai ver ela em caos Em algum tipo de caos Se não tiver o caos da guerra Está o caos da fome Está o caos da morte Está O caos da natureza Está o caos de uma pandemia Por exemplo E aí quando você olha Para o caos Você tem que lembrar De que o Messias Vem Para colocar Ou em ordem O caos Então essa Essa é a mensagem escatológica Mas isso não significa Que você vai ficar Cada vez que vai no rádio Você vai Vai Increditar que Naquele exato momento Você tem que viver Como se Jesus fosse voltar A qualquer momento Mesmo que naquele dia Não aconteceu nada De extraordinário Mas Jesus pode voltar hoje Essa é a ideia O que vai no rádio Nós já lemos de tudo Já Não é não Lucas Nós já lemos de tudo Ouvimos de tudo De tudo Ó aqui O www É o 666 Teve um like Que fez um Macron Teve um comentário Eu não sei como O cálculo Que o Antônio Cristo Nasceu em 1998 Isso me assustou Chegou um número Lá Foi da nossa geração Eu não sei como Teve um que falou Que foi numa conferência No Brasil Das duas testemunhas Sabe por que Que isso faz muito Sabe por que Que isso faz muito Certo Cara Tem cada um Isso que eu ia falar Apocalipse O Sérgio comentou Isso nos outros episódios Aqui Que faz sentido Apocalipse Vé De pastor Até para quem Não é cristão Sim Sim Então acho que Cai na boca do povo A galera Pesquisa Procura Saber Essa questão De final dos tempos Então acho que É por isso Que a galera Cai muito em cima disso Não Essa linha Que tenta Encontrar na história Cada episódio Da história Você vai ouvir N interpretações Com N pessoas Falando N coisas Que o anticristo É fulano Que a besta É fulano Que era o papa Porque a pessoa Faz uma leitura atual Por exemplo O chip Então Cuidado Que o chip É a marca da besta Porque o chip Vai ficar na mão Vai ficar na testa Só que assim Daqui a pouco Vai ter outra tecnologia Vai ter a nanotecnologia Aí vão dizer Que a marca da besta É uma outra tecnologia Então esse tipo De escatologia Ela 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 não edifica Eu acho que não é O modelo ideal Mas vende Por que que vende? Apocalipse é a revelação Então você já tem a ideia E o livro é feito Dessa forma Ele é escrito De uma maneira Para não estar muito claro Porque ele é uma crítica Ao império Ele é uma crítica Aos governadores Aos imperadores da época É um livro de resistência É um livro Que tem um bojo político Então ele é escrito Nesse gênero apocalíptico Realmente ele é Tem um envolto de mistério Não é Não é um discurso direto Não é um discurso direto E assim A gente está falando de linguagem Tudo que não é discurso direto Chama atenção Que é dúbio Sabe Que é Que você precisa decifrar Porque se você precisa decifrar Você precisa de um conhecimento especial Extraordinário E realmente você precisa de um conhecimento Que vem do estudo Só que O que que vai acontecer Vai despertar nas pessoas Aquele imaginário Que hoje está muito em voga De que você alcançou um conhecimento Que ninguém tem Um tipo de gnose Um tipo de teoria conspiracionista Então por exemplo Hoje por que que muitas Teorias de conspiração Elas bombam na internet Porque o camarada diz assim Pô eu sei O sistema O sistema está tentando impedir Da gente saber isso Uma pessoa Que está fora desse imaginário Ela olha Isso aqui não tem sentido nenhum Tudo bem que existem Existem conspirações Existem tramas Existem coisas ocultas Existe um sistema Mas há coisas que não tem sentido nenhum Mas só o fato Da pessoa achar Que ela está pertencendo A um grupo Que tem um conhecimento Que o Sérgio não tem Que o Lucas não tem Que o DJ não tem Que o André não tem O Samuel não tem Então essa ideia Já gera nela Um senso de pertencimento Sim Então você cria uma comunidade Uma comunidade apocalíptica Onde só a gente tem O mistério O segredo E a pessoa Você pode Você pode trazer O melhor argumento Que você quiser A pessoa não abandona Aquela ideia Não abandona Porque não é racional Entrou no imaginário Porque se você entra No imaginário E no imaginário religioso Acabou Assim É muito difícil A pessoa sair daquilo Ué no tiktok agora Não sei se vocês Não sei se vocês Não estão vendo Tem uma galera Que está zoando os pais Pega um negocinha E pica no pescoço Assim Fala Tipo da besta Não sei o que Aí os pais ficam malucos O que? Não sei o que Já viu isso Eu vi isso Eu não vi isso não Eu vi que é maluco O que? O que você vai fazer? A mulher começa a passar mal Fala Meu Deus Eu vou morrer É a doidina Então por que foi criada Essa ideia Ô mestre Tocando nesse ponto aí Quem é o anticristo? Então O anticristo Ele não tem uma identidade Definida no texto bíblico Pensando num aspecto futurista O apocalipse Ele é escrito Numa época Lá no império romano Onde a igreja está sendo perseguida Então O texto é pra aquele momento ali O autor vai dizer É o que vem ser Tá falando pra quem tá lendo Né? Então Primeiramente é pra aquele leitor Depois pra gente Então O anticristo Naquele contexto Muita gente vai apontar pra Nero Que eu acho que é uma Perspectiva correta É Porém O anticristo No sentido Porque eu acredito que No apocalipse Tinha de maneira É Ele tem um sentido Pra aquele momento Pra quem estivesse lendo Identificar ali Os poderes Né? Então o poder do império romano A besta Que tá em sobre sete Né? Que tem sete cabeças Então são sete colinas Sete montes E os reis Que são os chifres Mas que o texto Não se fecha ali Porque se a profecia Se cumpre ali E acaba Ela não tem sentido Pra hoje A profecia Ela precisa ter Um cumprimento contínuo Ou um cumprimento final Escatológico E a Bíblia aponta Pra um dia do Senhor Um dia final Né? Jesus disse No último dia Né? A ressurreição do último dia Então eu acredito Que vai surgir Um anticristo No tempo final Entretanto João vai dizer Que os anticristos Já estavam naquela época Muitos já se fizeram anticristos Então assim Você tem O anticristo E você tem anticristos Ou seja Como se fossem Pequenos anticristos Sabe assim Como se fossem Se você tivesse uma grande besta E tivesse pequenos bestinhas Vindo antes Esse anticristo Ele vai ser um líder político Ele vai ter um domínio de império Não sei como isso vai ser feito exatamente Mas assim Ele vai ter um domínio global Ele vai ter um domínio religioso Agora Você não consegue traçar A identidade dele Porque quando você vai traçar Você sempre vai olhar Pro cenário atual E tentar olhar Pro cenário atual Só que Se Jesus não voltar agora Então o cenário não é esse E o texto bíblico Não diz Não identifica Quando você tenta dizer O que a Bíblia não diz Você entra no campo da especulação Se eu entro no campo da especulação Dizendo que é a especulação Tipo assim Olha A Bíblia não diz Entretanto Eu penso isso Ok Não tem problema Eu estou dizendo Que eu estou especulando Podia dizer A Bíblia não diz Mas eu acho que É o camarada da União Europeia Que vai tal 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 Ok Agora Quando eu digo assim Não porque a Bíblia me dá respaldo E começa a puxar cálculo daqui Cálculo de lá Cálculo de lá Porque 300 lua nova pra cá Se você for analisar Na história Você vê muita gente Que apontou o anticristo E falhou Então a gente não E não é o principal Não é a identidade do anticristo Na verdade O principal É a mensagem De que você precisa vencer Aquele sistema Que é o sistema Que não só é contra Cristo Mas se põe No lugar de Cristo Se coloca como Cristo Então é Essa a ideia De você vencer Esse sistema Que é político-religioso E que quer corromper a sua fé Essas características Que falam Que a gente lê muito Lá nos comentários Que ele tem que ser Bem articulado Carismático Uma que falam Que ele é afeminado Tem aversão à mulher Isso é bíblico? Tem um texto lá em Daniel Que fala Que tem uma Uma expressão Que é dúbia Que Pode trazer esse sentido Pode trazer esse sentido Porém Já se torna Uma coisa que não dá para afirmar Por quê? Quando você pega As 70 semanas de Daniel A trazer para o Apocalipse O que você está fazendo É o que a gente chama De teologia sistemática Você está criando um sistema Você está pegando aquele Lógico E quando você olha para o Apocalipse Você vê que o leitor Leu o Daniel Você está vendo Que é o urso O leão Ele está usando imagem Ele leu o Gênesis A árvore da vida Lá no final A nova Jerusalém É um tipo do Éden É como se fosse um Éden Urbano Descendo Tem um rio Que tem no Éden Então Existem essas correlações Existem essas correlações Porém É muito difícil Você pegar o texto De Daniel E tentar enxergar E colocar completamente Dentro do Apocalipse Por exemplo Você tem aquele cálculo Das 70 semanas Então como é que o pessoal Faz o cálculo Das 70 semanas De Daniel Eles calculam 69 semanas De tempo literal Vai dar 69 vezes 7 Vai dar 7 vezes 7 49 490 Então 483 anos Aí quando chega Na última semana Ele diz assim Essa última semana É profética Ela é interrompida É quando Jesus vem Essa última semana Volta a contar Que vai ser os 7 anos Da grande tribulação Não sei se alguém Já trouxe essa ideia Que é uma ideia Que é uma ideia Até da minha denominação Só que O que a gente está fazendo A gente está criando Uma teologia Mas qual que é o critério Por que a semana final Ela é profética E não é literal Da onde eu tirei isso Isso não tem texto bíblico O que eu estou fazendo Eu estou tentando fazer Aquele modelo de Daniel E encaixar no outro modelo Eu não estou dizendo Que não é bom Que não é assim Eu só estou mostrando Que isso é Uma ideia humana É uma forma Que eu encontrei De interpretar aquele texto Porque se eu for contar Literalmente Ele não bate Com a semana da tribulação Que vai ser num tempo Então eu digo assim São 70 semanas 69 são literais E a última é profética Ela vai se cumprir Em um determinado tempo Mas Da onde eu tirei isso Tem base Não tem Então Eu tenho muito cuidado Quando eu vou para Daniel Eu sei que tem Correlações Mas Então você pegar lá E dizer que o anticristo Porque aquele texto de Daniel Primeiramente ele faz sentido ali Naquele período Onde os judeus estão lá E aí você tem O reino Que é contrário a eles Que foi dividido De Alexandre Se não me engano São os celêucidas E Eles estão ali Tentando mudar A cultura dos judeus Eles vão Profanar o templo Vão colocar Um sacrifício De um porco Que é um animal imundo Dentro do templo deles Eles vão tentar proibir De falar o hebraico Então o texto é Primeiramente Para aquele momento Mas logicamente Que ele precisa Continuar fazendo sentido Só que a maneira Que as vezes A gente encontra De ele continuar fazendo sentido Ela é o que Eu chamo de uma gambiarra teológica Sabe quando você Você faz uma gambiarra Que está funcionando Mas você percebe Que aquilo não Não é naturalmente encaixado É isso Então é Assim que eu vejo De Daniel e Apocalipse Mas o senhor acredita O senhor comentou já Sobre um ser específico Para o anticristo Mas esse período Acontecerá depois Do arrebatamento? Eu creio sim Eu sou pré Tribulacionista Eu creio que Jesus vem A partir daí Vem sete anos De tribulação A primeira vinda dele É invisível A segunda é visível Quando ele vem invisível Ele vem para destruir Esse reino Que vai estar estabelecido Aqui do anticristo Aí ele vai prender O diabo Vai prender o anticristo Vai prender O falso profeta No lago de fogo E aí vai começar O milênio Em outro tempo É assim que eu creio Entretanto A escatologia Ela não é Dogmática Porque Não está muito Não há essa clareza No texto bíblico O que é claro No texto bíblico? Jesus vai voltar Isso é claro Então os católicos Vão pensar isso Os protestantes A igreja ortodoxa Qualquer cristão Vai dizer A bíblia diz claramente Jesus O anjo diz Por que olhaste para cima Vorão de Galileia Se mesmo Jesus Que viste subir E virai descer Jesus disse que ia voltar Mas como vai ser Essa vinda Não é claro Aí o que acontece Tem textos em que A vinda Ele está invisível Paulo A trombeta vai soar E a gente vai encontrar Com Jesus nos ares Já Apocalipse Diz que todo olho verá Então você tem Uma vinda invisível E uma vinda visível É contraditório Aí o que você faz? Você cria uma teologia Um sistema Para você conciliar aquilo Então qual que é o sistema? Existem duas etapas De uma vinda Uma etapa invisível E uma etapa visível Aí você vai criar Esse modelo Que é o modelo que eu acredito Que Jesus vem De maneira invisível Tem um arrebatamento secreto E depois ele volta Esse é o único modelo? Não É o modelo que é mais crido? É Porque os pentecostais Que são a maioria Creem nesse modelo Mas você tem outros modelos Você tem por exemplo O Rodrigo Silva Que é adventista Que é pós-tribulacionista E você tem reformados Que são pós-tribulacionistas Ou seja Eles não acreditam Que a vinda de Jesus Tem essas duas divisões Eles acreditam Que a vinda de Jesus É única Visível No final da grande tribulação Só que é isso Que as vezes as pessoas Elas ficam se perdendo Em discussões teológicas Porque são discussões Que não vão levar A lugar nenhum Porque Se você pegar um camarada Pós-tribulacionista Um camarada Pré-tribulacionista E um camarada Midi-tribulacionista Quer dizer que Jesus Vem no meio da tribulação Três anos e meio Se você colocar os três Para debater Todos os três Vão usar versículos bíblicos Todos os três Vão parecer coerentes E você vai ficar dizendo Caramba E agora? Porque assim É uma coisa Quando você ouve uma loucura Aí você diz Pô isso aqui é loucura É porque Mas por quê? Porque existem lacunas Principalmente na escatologia Ou seja Há coisas que não estão detalhadas Não estão explicadas Então você precisa Pensar como será aquilo Então você entra num campo Aonde Você pode até acreditar naquilo Porque é tua herança Denome nacional Mas você não tem clareza Falando de criar lacuna Foi até o que você Você estava falando antes De ficção E é o que acontece Com ficção Por exemplo As pessoas reclamam Do The Chosen Ah vamos assistir The Chosen Porque The Chosen Não é bíblico The Chosen isso De Chosen aquilo É a mesma coisa Que aconteceu na novela Da Record Se vocês lembram Lembro Assisti muito Vamos Ah não Uns dizem assiste Uns dizem não assiste Porque não está na bíblia Não sei o que lá Assim as pessoas Elas Quando você não sabe Como funciona uma coisa Você acaba fazendo críticas Ou você Você não compreende Você fala bobagem Por que? Quando você cria uma ficção O nome já diz É ficção Então qual é a proposta Da novela da Record Da The Chosen? É você Criar uma ficção Baseada num relato real Ok Só que Você não vai fazer A novela Só no texto bíblico Porque você precisa De mais conteúdo Você precisa De cumprir lacunas Então Aonde o texto Não diz claramente O que aconteceu Como eram as relações Você vai criar De maneira fictícia O que você acha Que é coerente Então é claro Que vai ter coisa Que não está na bíblia Mas Precisa ser Coerente Você não pode Colocar Jesus Pecando Você não pode Colocar Jesus Tendo uma atitude ridícula Porém Você vai Criar situações Como você criou Na novela Que são situações Fictícias E a proposta Também Do The Chosen Ou da novela Não é fazer Um teatro bíblico Você quer fazer teatro bíblico Faz na igreja A proposta É você realmente Usar uma história real Igual como se faz Um filme de Napoleão Ou como se faz Um filme de Oppenheimer Como teve Toda ficção Você não tem acesso A realidade completa Por exemplo Você tem um diálogo De Jesus curtinho Mas foi só aquilo Ele pode ter falado Mais coisas Então quer dizer Você tem uma liberdade Para você trabalhar Aquele diálogo Contanto que você não cometa Exageros E nem loucuras Assim é a escatologia Tem um campo Onde ele é meio especulativo Ou onde ele é cinzento Não é claro E aí é onde A divergência Então por isso que É todo o debate Assim muito Dogmático Do tipo Ah se você não crê assim Você não é crente Sabe O que importa é que Jesus vai voltar Se é antes Se é no meio Se é no final Eu acho que algo Que é incomum De todos os três Do qual você citou É o seguinte Que Jesus ele volta E ele busca A sua igreja Todos concordam com isso Sim Só que essa segunda Essa segunda volta De Cristo Para quem crê Ela seria específica Para o povo de Israel Ou para aqueles Que ficaram na tribulação E depois digamos Que se arrependeram E querem viver A vida com Deus Essa segunda volta Seria para quem Então A gente fala Da segunda vinda De Jesus A gente divide Em duas etapas Mas é como Ela fosse um desdobramento Ou seja Quando Jesus vem ali Depois da tribulação Ainda é parte Da segunda vinda Entende? Então ele vem Como se fosse Uma peça Em dois atos Digamos Como se fosse assim Ato 1 Ato 2 De uma mesma peça Então o ato 1 Jesus vem nas nuvens De maneira invisível Existe um arrebatamento secreto E a igreja é tirada da terra Vai ficar pessoas aqui Que se afastaram Se desviaram Ou que não quiseram crer E elas vão passar a viver No governo do anticristo Que vai ter 3 anos e meio De paz E 3 anos e meio Onde ele vai mostrar Quem ele é Esse grupo Ainda tem uma possibilidade De salvação Que é resistir É crer E resistir A perseguição Que virá Por esses poderes E aí A maioria das pessoas Elas vão morrer Porque se você só pode Comprar e vender A partir de um eterno poder político E se você é contrário Aquele poder Você não compra nem vende Então você vai ter dificuldade De se alimentar Você vai ser morto Vai ser preso Então o pensamento É que ele vem Invisível Arrebata Depois ele vem invisível Para estabelecer O seu reino E o seu trono Essa é a visão Dispensacionalista De qual eu faço parte Agora Qual que é o mais importante É a mensagem de resistência Essa é a É a mais importante Ou seja O imperador estava Literalmente Matando cristãos Jogando cristãos na arena Que não é uma Uma Assim é um negócio Bem Bem Vamos pegar o Isis Que degolou aqueles cristãos Agora há uns Oito anos atrás Né Aquele vídeo que viralizou Que é Só de olhar Aquilo é um negócio Bem 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 cruel Agora De ser desastrado Por uma fera É pior Porque é um processo lento É Então Eles eram jogados Nas arenas E olha Eu vou colocar aqui seu pai Para você Para você ver morrer E eram torturados E eram queimados Como usado como iluminação pública Como postes Então você precisa de uma mensagem Que diga Que vai valer a pena Resistir aquilo Entende Que é E por que que vale a pena Porque a vida não termina aqui Existe um Um novo mundo E eu acredito que Independente de ser cristão Eu penso assim Se você não tiver uma utopia E aqui eu uso a palavra utopia De uma maneira Não literal No sentido de que Algo que é só um devaneio Que nunca pode se realizar Mas algo que Miraculoso Algo Se você for olhar para o mundo De uma maneira Apenas racionalista A gente está em uma contagem Regressiva para se destruir Porque Eu não vejo A humanidade Com capacidade De resolver os seus problemas Então se você olha Para o mundo hoje É uma repetição Essa queda de guerra De incompreensão Problemas étnicos Problemas de disputa econômica De disputa de território De violência Ou seja Se não houver Algo externo Que venha Trazer ordem Para esse mundo Isso aqui vai acabar Se não acabar Porque Vai se deteriorar Mesmo com o tempo Enfim Vai acabar Porque nós mesmo Vamos destruir Então a mensagem Do apocalipse É essa mensagem Olha Você vai olhar para tudo Você vai ver um caos Mas existe um novo mundo E esse novo mundo Não vem a partir de nós Esse novo mundo Vem a partir De uma ação do sagrado Uma ação Uma ação Do divino Essa segunda volta então É para essas pessoas Que se arrependeram E eu acredito que Para Jesus Vim reinar Pessoalmente na terra E o povo Assumiu o trono de Davi E o povo De Israel Porque eles não creem Que Jesus já voltou Eles estão aguardando O Messias chegar É por isso Sim Jesus também vai Então Por que que acontece Ficou Se você era para o antigo testamento Existem promessas De que Deus não vai abandonar A terra de Israel De que o trono de Davi Vai ser um trono para sempre Então como é que essas profecias Fazem sentido hoje Com a igreja Só uma maneira De essas profecias Fazerem sentido É no plano escatológico Ou seja O reino de Davi Vai voltar através de Cristo Então Jesus é filho de Davi Ele vai reinar A terra de Israel Vai passar a ser capital Do mundo novamente Porque se o trono de Deus Vai estar lá Vai ser capital Do universo As nações vão Estar lá Porém Esse novo mundo Ele não é étnico A gente também tem que tomar cuidado Porque os crentes Eles têm Eu vou usar uma palavra aqui Peço que Que vocês interpretem De maneira alegórica Mas tem um fetiche Com Israel Assim um pouco Sabe assim É excessivo Sabe Parece assim Que Jesus já está reinando lá Que o Benjamim Jesus é o premier De Israel Tudo que Israel faz É santo Maravilhoso Poderoso Assim eles têm uma Confusão Então assim O Israel atual Não é o Israel escatológico É A gente ama Israel Porque a gente tem uma relação De história com Israel Jesus foi judeu A gente entende realmente Que Israel é alvo Do ódio Do Islã Que é uma única democracia Naquela região Mas Israel é um estado Como qualquer outro estado Então assim Se precisar de criticar Tem que criticar Se precisar de apontar erros Tem que apontar erros A gente não pode Achar que o reino de Deus Já está estabelecido em Israel E quando esse reino Se manifestar Ele é um reino É multiétnico Jesus veio Veio tirar essa coisa Também a gente não pode Achar que A nova Jerusalém Então vai ser Os judeus vão ser Superiores ao demais Isso não está em Jesus Essa não é a ideia do evangelho Essa nova Jerusalém É É onde quem é salvo Vai morar Vai habitar É aqui na terra Isso daí Como é que funciona isso aí Tem aqui na terra É As pessoas Elas geralmente Elas Uma boa parte Dos cristãos Elas ficam tão presas Na questão do céu E do paraíso Que elas esquecem Que isso não é O destino final O paraíso É um lugar intermediário Enquanto ainda Não se consuma O plano final Por que? A gente não foi criado Para sermos seres Incorpóreos Para sermos Almas Espíritos Fantasmas A gente foi criado Da terra Para sermos seres materiais Quando o homem peca Ele morre Qual é a proposta final? A proposta final é Ressurreição Ou seja É Esse corpo Torna a viver Agora Sem essa Essa semente do pecado Que no caso É o que faz Os seres humanos Serem como são E então Você vai entrar Numa nova vida Com esse corpo glorificado De maneira que O destino final O estado eterno É na terra Ou seja A Jerusalém Vai descer para a terra O trono de Deus Vai descer para a terra Então o céu Vai descer para a terra Quando eu digo o céu Gente Eu não estou falando Perdão Eu não estou falando No sentido É Ah então não vai ter Mais um lugar Chamado o céu Eu estou dizendo o seguinte A gente Quando a gente fala de céu A gente fala de céu Porque Deus está lá Então o céu não é um lugar O céu é mais que um lugar Melhor dizendo O céu é um estado De existência O céu só tem sentido Porque Deus está lá Então se o trono de Deus Desce para a terra Onde é o centro do universo Onde é o céu agora Vai ser a própria terra Então a humanidade Vai continuar vivendo aqui Novo céu Nova terra Só que Com corpos Que não tem mais sofrimento Que não tem mais dor Que não tem mais choro E Para que A gente não possa É Se perder Vai ter um Governante Que é o próprio Deus Que vai manter Aquele reino Em funcionamento Ou seja A escatologia Como eu disse É uma utopia Entre aspas Ou seja É a ideia Da sociedade perfeita É a ideia Da sociedade Que não tem dor Que não tem lágrima Que não tem choro Que não tem morte Ela é Ela é Estável Ela se mantém De uma De uma De uma De uma De uma E como isso pode acontecer Só pode ser obra de Deus Aí a nova Jerusalém desce Algumas pessoas dizem Que ela vai ficar na terra Outras que elas vão ficar Entre a terra E o céu Mas isso Não São detalhes Se prender muito A detalhe É bobagem É bacana Teve um também Convidado Que falou que Existe a diferença Entre o reino E o paraíso Lembra disso? Sempre Ele até fala Que Jesus Com o ladrão da cruz Fala assim Hoje mesmo Estará comigo No paraíso Então É como se o paraíso Fosse ser Lado intermediário E o reino Foi ser essa nova Jerusalém Que vai vir aqui Para a terra Como o senhor Está falando Começa a fazer sentido O reino de Deus É a ideia mais macro É a ideia maior Então por exemplo A igreja está dentro Do reino de Deus O paraíso está dentro Do reino de Deus O reino de Deus É o grande case Digamos assim Então o que é O reino de Deus? É primeiramente O reino interior Nesse momento Então Porque se você olhar Para o mundo Jesus não está Reinando entre aspas Porque ele governa Sobre tudo Mas assim O reino de Deus Não está estabelecido No mundo Porque quem está No mundo É o príncipe desse mundo Então se você olha Para o mundo Você vê caos Enquanto esse reino Não se estabelece No externo Onde ele se estabelece? Aqui dentro Começa aqui Mas a gente acredita Que um dia O reino vai deixar De ser interior Uma realidade interior Colocada dentro do homem Para que ele passe A viver Segundo esse reino Para ser uma realidade Exterior Isso só acontece De maneira escatológica Ou seja Você precisa de um Irromper De um sinal E essa ideia Essa ideia messiânica Ela é uma ideia Tão forte Que Deus plantou No ser humano Que ela não depende Do cristianismo Ela é uma ideia universal Eu fui assistir O Dunas 2 Por exemplo Não sei se vocês viram O filme Mas é essa ideia Futurista messiânica E se você for ver cinema Se você for ver literatura Você vai ver essa ideia Ela percoce religiões Ela percoce De que há um escolhido De que há alguém Que vai vir Para colocar aquilo em ordem Então A gente Nós cristãos Acreditamos que essa pessoa É Jesus Cristo E que Jerusalém Vai descer E vai ser É a ideia De uma capital Onde o rei Vai reinar E vai estabelecer O seu reino Então é mais ou menos assim O homem é tão ruim Que se Deus não botar o trono aqui A gente vai ficar Se matando Para o resto da vida Voltando a falar um pouquinho Sobre Jael Você comentou aí Sobre um pouco atrás Sobre os eventos inusitados Que não tem Não existe Sempre ocorre Eu acho que O que atenua também Um pouco esse debate É quando acontece algo com Jael Igual aconteceu essa guerra E agora Então aí sempre traz Se Jael está sendo afetado É porque o final de tempo Está chegando E dentro disso O mestre O senhor acredita também Que Esses eventos Que aqui O que o Apocalipse relata Eles são literais Para a terra de Jael Exemplo Jesus vai pisar No Monte das Oliveiras É Vai acontecer tudo ali Em Jael mesmo Literalmente Ali na terra de Jael Tá É Você falou sobre Profecia e Jael Desculpa É porque eu lembro também Não sei se eu estou falando Verade Desculpa te cortar Não, não vou Eu lembro que Também tem Não sei se era profecia Mas tem aquela questão De Jael voltar Que Jael foi Que não era Não era um país Tem várias profecias relacionadas Tem a questão Do cordeiro Da novilha Tem a questão Do terceiro templo Então tem muita coisa Relacionada a Jael Esses eventos Eles são Tudo literal Tá Sobre profecia e Jael Então por exemplo Antes de Jael Ser uma nação Quando Jael Estava desterrada Os cristãos Não abandonaram A expectativa escatológica É É Por isso que a gente Tem que olhar para a história Por exemplo Quando teve a virada Do ano 1000 Muita gente ficou Aterrorizada Achando que Aos 1000 chegarás Aos 1000 não passarás 2000 também foi assim Também foi assim Ou seja Aí Jael estava sem terra Então Então a interpretação Naquela época Não colocava Não batia Na questão Sim Não é Agora quando foi 2000 Também acharam que ia haver um bug Aí De computadores E o mundo Depois diz que muita gente Se jogou De breve tudo E o mundo ia acabar Então você tem ali O texto que fala Da figueira Que simboliza Jael E tal Mas São textos também Que tem Como eu disse Tem aplicações Que servem para a história Para aquele momento Também E aí O que que desdobra Exatamente O que que não desdobra Eu acredito sim Que 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 Há profecias Que tem relação Histórica com Jael Ou seja A Bíblia diz Que Jesus vai reinar Sobre o trono de Davi Que a Nova Jerusalém Vai ficar aberta Ali Tem as portas Ou seja Eu acredito que Jael Realmente vai fazer parte Desse relógio escatológico Entretanto Não significa Que tudo é Exatamente Literal Porque o Apocalipse É um livro Altamente simbólico Então você tem Sete cartas Sete igrejas Sete taças Sete trombetas Sete selos Sete ai Sete bem-aventuranças É uma linguagem simbólica Sete Então por exemplo Então vai ser lá Cento e quarenta e quatro mil judeus Não vai Cento e quarenta e quatro mil É doze vezes doze Doze é o número da tribo Então doze é o número de povo Então é É Cento e quarenta e quatro mil Significa remanescente Não é que Deus vai contar Um Doze Três E até Cento e quarenta e quatro mil Então Se você leva Se você leva tudo Para o estritamente literal Fica muito complicado Entende E fica muito especulativo E foge ao texto Foge ao texto É Por exemplo As duas testemunhas São literalmente duas testemunhas Pode ser que sim Pode ser que não Por quê? Porque a lei dizia o quê? Você tem que ter duas ou três testemunhas Então é uma alusão A Aquela ideia Pode ser uma representação De um testemunho Não necessariamente Duas pessoas Não necessariamente Moisés E Enoque Elias e tal Então É Você começa Se você literaliza tudo A todo o tempo Você começa A entrar num campo Muito Muito perigoso Da escatologia Muito perigoso É Mas ao mesmo tempo Eu acho bem claro Que Israel Está presente Nesse relógio escatológico Agora por exemplo Sobre pisar no Monte das Oliveiras Jesus Não precisa pisar Para abrir Entende É linguagem É Que a gente fala De Deus como humano Então Ah Sai uma espada aguda Da boca de Jesus Então significa que Literalmente Ele é um engolidor De espada A espada entrou E a espada saiu Sabe Aquilo é uma imagem De alguém Que tem Tem um poder Bélico O seu nome Está na coxa Significa que Aquilo é literal Ele está montado Num cavalo Jesus tem um cavalo É O anticristo Tem um cavalo Ou seja É São imagens Que não Só mostram O que? São O poderio É a ideia de poder Exatamente Não de Literalidade Até quando você fala De Deus Você É Não tem como Levar para a literalidade A Bíblia diz assim Os olhos de Deus Percorrem toda a terra Então é a ideia Que Deus faz assim Mas isso quem faz Sou eu Porque eu vejo aqui E não vejo lá Se Deus é onisciente Por que ele está fazendo isso? Então assim Eu não posso achar Que Deus tem uma íris Sabe Que ele pode ter um problema De miopia De estragmatismo Então assim Se você literalizar demais É complicado Você precisa deixar um espaço Para você Entender o que é O priori do texto O priori do texto é O reino de Deus Vai ser estabelecido E aquele homem Que ressuscitou lá Ele vai voltar E vai reinar E da política O que a política Interfere no apocalipse? O que a política Interfere? A política não Interfere no apocalipse Agora o apocalipse Ele é Apropriado pela política Em que sentido? O apocalipse Ele é escrito Num contexto político Os cristãos Estão recebendo Persecção Pessoas estão sendo mortas Presas Perderam bens Então ele é escrito Para resistência política Apocalipse 4 Por exemplo Aqui Depois dessas coisas Eu olhei E estava uma porta Aberta no céu E a primeira voz Como de trombeta Disse Sobe aqui E te mostrarei as coisas Quando ele sobe Diz assim E vi um trono E ao redor do trono 24 tronos E 24 anciãos E do trono saia relâmpago E ele vai começar A O que está acontecendo ali? Por que ele está vendo um trono? O texto é para uma igreja Que está resistindo a um poder político É um império O César tem um trono O César tem um secto Então quando você tem o poder Você tem os generais Vamos dizer hoje na democracia Você tem os ministros Você tem o primeiro gascalão Segundo escalão Terceiro Então Você tem uma corte Quando o vidente Quando o João vai para o céu É como se Deus dissesse assim Olha Tira o olho da Da corte romana Desse poder que está desmagando vocês E olha para esse poder aqui de cima Então A opulência A glória A magnitude Da corte celestial É isso que eu estou dizendo É muito maior do que da corte terrena O trono de César Tem um camarada gritando lá César César No outro trono tem voz de relâmpago Voz de trovão No trono de César Tem generais E no outro tem 24 anciãos Tem seres viventes Então O que ele está fazendo? Ele está mostrando Ele está pegando um aspecto político E dizendo Olha Acima dessa política aqui Existe um governo Ok Qual que é a questão Que envolve Apocalipse e política Que muitas das vezes A política Ela se apropria De uma linguagem apocalíptica Como assim? No apocalipse Você tem uma guerra Do bem contra o mal Você tem uma guerra Do cordeiro contra o dragão Você tem uma guerra Do cordeiro contra a besta Você tem uma guerra Dos santos contra a Babilônia Então você tem o bem absoluto Você tem o mal absoluto O mal é o império Os santos são a igreja Que estão sendo esmagado E Cristo é aquele que vai vencer E aquele que vai vencer Quanto? É aquele que vai Para o martírio Vai morrer Então Muitas das vezes Uma leitura equivocada Do apocalipse Você vai tentar contextualizar E aí Onde é que está o mal? Quem é a besta? Ou quem são as bestas? Ou quem é o império? Então Nessa hora É complicado Porque nessa hora Você vai trazer A linguagem apocalíptica O que significa isso? Você começa a sacralizar Certas posturas políticas E começa a demonizar outras Você esquece de uma coisa Chamada depravação total Ou seja O mal está em todo lugar O mal está em todas as pessoas Eu tenho uma perspectiva política Eu sou de centro-direita Sou conservador Entretanto Me preocupa Quando a igreja assume Uma postura De demonizar a esquerda E santificar a direita Porque quando você acha Que direita é sinônimo De santidade Ou é sinônimo De realidade espiritual Você é facilmente manipulado Você não consegue enxergar Que também há o mal Do lado de cá Assim como há o mal Do lado de lá Então Quando você Você pega essa batalha espiritual Que acontece em Apocalipse E traz para a política Do cotidiano Que é uma coisa Que muitas das vezes As pessoas vão fazer Como uma forma de convencimento Porque se eu te demonizo É muito mais fácil Eu convencer alguém religioso Eu não vou estar em você Se eu me coloco Como opositor ao mal É muito mais fácil Então isso Isso é perigoso Então Essa linguagem apocalíptica Ela é perigosa Ela tem que ser vista Com um certo cuidado Tipo assim Se você não for isso Você não é crente Sabe? Quando a Bíblia foi criada A Bíblia foi criada Quando esse texto foi escrito Ele foi escrito no império Não tinha democracia Sabe assim? Não tinha esquerda e direita Não tinha essas coisas Uma coisa eu dizer assim Eu acho que essa visão Se alinha melhor O meu pensamento Beleza Igual disso Eu acredito que Essa visão de centro-direita Se alinha melhor Outra coisa eu dizer assim Pô O cara é de esquerda Então ele não pode ser crente Não é bem assim Qual esquerda a gente está falando? Qual direita a gente está falando? Só que quando assim Quando você vai Estar na educação Você se preocupa em ensinar Quando você está no campo político Ou no campo do poder Você não se preocupa com isso Você se preocupa em Vencer a disputa Quando você quer vencer a disputa Você É muito mais fácil Você ir por esse caminho aqui Tudo é o mal Eu sou o bem Tudo que eu faço É justificável Tudo que eu faço É bendito Tudo que eu faço Tem algum xadrez 3D Que você não está entendendo E o que o outro faz É tudo demônio Então é isso Top Pô pastor A gente ia abordar também sobre Vai continuar falando de apocalipse? Quer falar alguma coisa? Ah não Eu também quero falar também Quero falar Depois a gente entrar em outra pena Não Só para não esquecer O senhor comentou Sobre as duas testemunhas Talvez Não seja Dois testemunhas Dois pessoas Literalmente Mas o que o senhor acredita? O senhor acredita O senhor acha Que possa Porque tem uma ideia Que é Elias e Enoque Tem uma ideia Que eu acho que é A ideia é mais macro Mas a gente já ouviu Mas a gente já ouviu De tudo aqui A gente já ouviu Que é a igreja A gente já ouviu Que é o novo testamento E o velho testamento A gente já ouviu De tudo O que o senhor acha? O que o senhor acredita? Eu acredito Eu não acredito Que são Moisés e Elias Ou Enoque Porque Porque Se Elias e Enoque Teriam o sentido De que eles não passaram Pela morte Só que o texto diz Que essas testemunhas Elas vão morrer E ressuscitar Então eu teria que acreditar Que Elias foi arrebatado Ele foi glorificado E agora ele vai ser feito carnal E vai morrer Para ressuscitar Ou seja Ele viveu sem experimentar a morte Agora ele vai voltar Para experimentar Então Mas aí O que a gente escutou É uma linha aqui também É de que Elias e Enoque Estão no Jardim do Éden E o Jardim do Éden É aqui na Terra Então É Essa ideia de que Por exemplo Antigamente as pessoas tinham ideia De que o inferno Era embaixo da Terra De que o inferno Era literalmente Embaixo da Terra Você tem a comédia De Dante Alighieri Que é um texto famoso Sobre o inferno Onde ele vai dizer Que o inferno É um cone invertido Onde começa com o limbo E vai descendo Até ficar o baixo inferno De que tem um trono Diabo que é embaixo da Terra Então você vê que Essa coisa de viagem Ao inferno Que o pessoal pensa Já é de muito tempo Agora Como é que Assim Quando as pessoas Elas vão pensar Coisas espirituais Elas se esquecem De que a gente está partindo De pressupostos Que não são espirituais Ou seja Tá ok O Éden é aqui na Terra Tá Então vamos lá Vamos partir Vamos partir do princípio De que eu quero localizar Um lugar espiritual Tá Como eu Como é que eu faço Latitude e longitude De um lugar espiritual Como é que faz isso Sem como Você entende Que eu estou falando De uma dimensão De que Quando eu falo De lugar espiritual Eu já estou entrando Num campo Onde eu tenho que entender Que a minha mente Não alcança Porque o lugar É físico Se a gente jogar Agora no GPS A gente está Num lugar físico Num mesmo lugar Ao mesmo tempo No mesmo espaço Sem limite Exatamente Como é que funciona Num lugar espiritual Por exemplo Quem tem dons E tem visão O que que acontece Eu estou aqui no podcast Isso aqui tudo some E você começa a ver Outra coisa aqui Você está no mesmo lugar Ou não está Você está no mesmo lugar Mas a tua mente Ou teu espírito Não está no mesmo lugar Como é que é Uma realidade espiritual Quem já esteve lá Então Dizer que o inferno É em tal lugar Ou que o céu É em tal lugar É esse tipo de especulação Que Não tem base Então por exemplo Paulo vai dizer Que subiu Até o terceiro céu E ouviu coisas inefáveis Então se eu fosse Apontar um lugar Eu diria que o paraíso Está por lá Do terceiro céu Em diante E não na terra E se Jerusalém Vai descer para a terra Que sentido tem O paraíso Está aqui hoje Se ainda vai descer Aí você trabalha Com lógica Então a gente não sabe Onde é o inferno Na verdade E a localização Do inferno Não importa A questão é o estado Então essa linha É um estado De sofrimento Assim como o céu É um estado De bem-aventurança É nó que Elias Está no jardim do Éden Por isso são duas testemunhas E já cai por terra Não, eu não acredito Que essas duas testemunhas São pessoas Exatamente do antigo testamento O texto é simbólico Por exemplo Olha o que diz Das duas testemunhas Diz assim Quando acabarem O seu testemunho Elas vão profetizar Vão converter É porque vai ter sinais Que vão parecer Os sinais de Elias Eles vão dizer que Elias Aí a besta vai subir Vai fazer guerra a elas Elas vão ficar espiritualmente Na cidade que se chama Sodoma e Egito Onde seu Senhor Também foi crucificado Então elas vão morrer No mesmo lugar Onde Jesus foi crucificado Então é lá em Jerusalém Do lado de fora da porta Ok E homens de vários povos Verão seu corpo Por três dias e meio Então onde o seu Senhor Também foi crucificado Também Não diz que onde o seu Senhor Foi crucificado Então significa que as testemunhas Serão crucificadas Elas vão morrer Onde o seu Senhor Também foi crucificado Não está fazendo a ligação Da morte delas Com a morte das testemunhas Então está dizendo Que as testemunhas Vão ser crucificadas Está dizendo que elas vão ficar Três dias e meio Até ressuscitar Ou seja Elas são um tipo de Jesus Elas vão pregar Elas vão ser crucificadas Se literalmente Eu não sei Mas a ideia é essa Elas vão ficar expostas Mortas durante três dias e meio Elas vão ressuscitar E elas vão acender o céu Então elas vão repetir O processo que Jesus teve Então qual é a principal ideia A ideia do texto É que essas pessoas Vão ver mais uma vez O evento de Cristo Diante dos olhos delas Elas vão ter É como se fosse um replay De uma forma embaçada Digamos que é como se você Conseguisse ver uma foto nítida E você não se lembra bem Cinco anos depois Você visse uma foto Meio embaçada Mas que se você Prestasse atenção Você conseguiria entender Então essa é a ideia principal Volto a dizer Quando você quer fazer Identificações Que o texto não faz Você entra no campo Da especulação Não tem problema Especular O problema é É quando eu afirmo Que a Bíblia diz Que tal Não diz Isso é É apenas opinião Apenas opinião Opinião todo mundo pode ter Eu só não posso dizer Que a Bíblia diz Interessante Você falou isso Essa linha Eu nunca tinha ouvido De querer Meio que relacionar Meio que mostrar Como é que foi O evento de Jesus Da crucificação de Jesus Eles vão profetizar Por 1260 dias Que se você fizer a conta Vai dar Três anos e meio Será que a galera No momento também Também é especulação Mas será que a galera No momento também Não pode confuzir com Jesus É por conta disso Por serem duas Acho que não Mas é campo de especulação O pastor Queria tocar aqui também Aproveitar Nós estamos perto da Páscoa E acontece Sempre nessa data A gente vê aqueles Filmezinhos de Jesus E tal É muito bom Muito bom por sinal Mas sempre Sempre retratou a crucificação De uma maneira mais Cult Mais simples né E aí esse dia Eu tava vendo Um historiador No Youtube Ele mostrando Como é que era a cruz Pô fiquei assustado Os espinhos Eram Baitos espinhos Grandes né Fiquei imaginando Caramba Como é que Jesus Aguentou Passar por aquilo Por tudo aquilo ali Então a crucificação Que como ela de fato O que ocorreu É muito mais dolorosa Do que Esses filmes retratam Como é que foi de fato Esse processo Então a crucificação Ela era uma pena A mais Horrenda do Império Romano Por exemplo Um cidadão romano Ele não poderia ser crucificado Ela era uma pena Para marginais De baixa ralé Digamos assim Tanto é que Paulo vai ser decapitado Ser cidadão romano Já Pedro vai ser crucificado E Era um espetáculo Horrível O Mel Gibson Naquele filme Foi quem mais Retratou a questão Da violência As pessoas Muitas vezes Elas esquecem Desse aspecto da cruz A cruz não é romantismo A cruz é dor A cruz é sofrimento A cruz é humilhação Então é todo um processo De humilhação Então Jesus é preso Ele é traído Ele é julgado De uma maneira Completamente equivocada Ele é espancado Ele é cuspido Então assim Ele sofre abusos emocionais Psicológicos Físicos Eles despem ele Deixam ele seminu Colocam uma coroa Na cabeça dele Batem com o caniço Na cabeça Fazendo entrar Negam a ele água Obrigam ele Carregar a cruz Então foi uma Um episódio De tanta dor Que quando Jesus Chega no dia de semana Que ele antecipa isso Ele vai suar gotas de sangue Ele vai ficar tão Um anjo vai ter que vir Para poder Confortar ele Daquela angústia Aquela angústia Que ele vai estar sofrendo ali E quando ele chega na cruz Ele é crucificado Normalmente Você vê que Tem o texto Onde o soldado Ia até quebrar as pernas dele Para que ele Pudesse morrer mais rápido E ele já havia ali Já havia falecido E era tão Tão horrenda Que normalmente Os corpos Eles nem eram enterrados O Nicodemus Ele vai pedir O corpo de Jesus Então assim O enterro de Jesus É algo incomum Normalmente O crucificado Ele ficava ali Exposto até Até apodrecer Sabe? Mais ou menos Como fizeram com o Tiradentes Só que o Tiradentes Foi espalhado o corpo Ele não era enterrado Aí o Nicodemus vai lá Pede o corpo O corpo é dado E ele é enterrado Então acho que na Páscoa A gente precisa lembrar De quem é cristão Ou se identifica Com a fé cristã De que fé Não é só vitória Porque a gente hoje vive Um tempo disso Que as pessoas Acham que fé É só prosperidade Porta Vitória E Deus cura E Deus faz É também isso Mas fé também é dor Porque fé faz parte Da experiência humana Então às vezes Você vai sentir dor Justamente por causa da fé Como aconteceu com os cristãos Que foram perseguidos E você precisa estar pronto Para seguir o exemplo E é engraçado isso Porque as pessoas diziam assim Cada um precisa carregar A sua cruz E as pessoas colocam isso Na perspectiva de problema Carrega a tua cruz Carrega teu problema Chama mulher de cruz Chama filho de cruz Sendo que a cruz nunca foi o problema A cruz é morte Quando Jesus disse assim Quem quiser vir após mim Toma a sua cruz E me siga Jesus estava indo para onde Com a cruz dele? Para o Gólgota Para o Calvário Para o Monte Caveira Para morrer Então dizendo Quem quiser vir após mim Pega a sua cruz E me siga Que caminho é? Caminho de morte Caminho de dor Caminho de sofrimento Significa que o cristão Vai viver uma vida de sofrimento Não, não é isso Significa que a proposta do evangelho É essa proposta pascual Essa proposta de O evangelho tem um paradoxo Que é o seguinte Para viver tem que morrer Então Quem quiser ganhar a sua vida Perder lá Quem perder Por amor de mim Ganha lá No evangelho Você ganha quando você perde Mais bem-aventurada Pois é dar Do que receber Se você dá Você vai receber de volta Boa medida Recalcada Sacudida Transbordante No evangelho Bem-aventurados Quer dizer Melhor Os últimos Estão na frente Dos primeiros Então o maior Serve o menor É uma lógica invertida Então é uma contracultura O que começa na cruz Então o que é sofrer no evangelho É justamente isso Porque eu quando sou maior Quero ser o maior Quero ser o menor Quando você está em posição de poder Você quer ser o maior Aí o evangelho diz Você tem que ser o menor Vai lá e dá bom dia para o porteiro Vai lá e agradece a moça do cafezinho Vai lá e saiba que se você está aqui Você tem que servir o que está embaixo Você é menor Você tem que servir a ele Se você é o primeiro Você é o último Você chegou em um lugar Você não senta nas primeiras cadeiras Senta na última Deixa o outro sentar na sua frente Então é Esse sofrimento do evangelho É isso Porque parece que não Mas isso é difícil para caramba O que é morrer? É você querer fazer uma coisa E você diz Eu quero mas não vou fazer Eu posso fazer Eu quero fazer Mas eu não vou fazer Isso é o que? É estar na cruz Com Jesus Então de certa forma Aquele sofrimento intenso Que ele passou físico A gente A não ser quem está A igreja perseguida A gente não sofre Mas essa é a proposta É uma proposta de dor E é uma forma de valorizar a salvação Entender que teve um preço Porque se Jesus se mente Perdoasse todo mundo E como é que Ficaria a satisfação do pecado? A pessoa pergunta assim Ah O Lano fez isso Fez aquilo Pô camarada fazia Fazia Agora foi para a igreja Já está salvo Pô como é que pode? Eu não fiz nada Sempre fui um bom cidadão Eu vou para o inferno Mas existe uma lógica Você pode até não crer Cada um tem o direito de não crer Mas existe uma lógica Qual que é a lógica? Se você passa um cheque de 10 reais E você não cobra Seu nome vai para o SPC Você fica com o nome sujo Você é um devedor Enquanto você não pagar aquela dívida Se você passar um cheque de 100 mil E não cobrir Você também é um devedor Você vai para o Serasa E você não é Então eu chego e digo assim O cara deve 100 mil Eu digo assim Eu vou pagar a sua dívida Digo para o cara que deve 10 Eu vou pagar a sua dívida É o cara que está devendo 100 mil Diz Pode pagar André Aí ele fica sem dívida É o cara que paga 10 Diz Que deve 10 Diz Não eu posso pagar Não precisa Mas ele não paga Ele continua devendo Então não é sobre quem É sobre que O sacrifício de Jesus Foi tão poderoso Tão intenso Que ele é capaz de perdoar Qualquer dívida Não importa quem deve mais Ou deve pouco Então Quando Jesus perdoa alguém Aquilo que ela fez de mal Já caiu sobre ele Já há uma satisfação Daquela ira Não é simplesmente assim Ah eu estou te perdoando Passando a mão na sua cabeça Não É tipo assim Você não vai se ferrar Porque eu me ferrei Você não vai morrer Porque eu morri Você não vai se lascar Porque eu me lasquei No seu lugar Então é essa a ideia Aquela parte que diz Que Cristo Ele Soou Chorou Lágrama de sangue Não soou Lágrama de sangue Transpirou Transpirou Aquela ali é literal? Sim 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 Alguns médicos vão Dizer que existe Um fenômeno médico Que explica isso Eu nunca estudei isso a fundo Mas Para você entender Que um texto Seja simbólico Ele precisa Ter algumas características Que aquele texto Não tem Então aquele texto Ele é literal O que geralmente É simbólico? Aquilo que não pode ser literal Então um urso Não pode ser literal Números Por exemplo Como eu falei do sete Não é literal Você percebe Que é uma linguagem Simbólica Agora Quando você vê Narrativas Assim Elas são literais A agonia intensa E aquele fenômeno Aconteceu realmente Jesus veio como humano Como homem Sim Ele veio como homem Sim Ele teve menos Do que a gente sofreu Mas será que biologicamente Também Não sei se o senhor tem Se o senhor conhece Sobre Biologicamente Um ser humano Aguentaria o que ele Passou ali Porque Com mais esses eventos Que o Sérgio falou Do espinho ser muito grosso Outras coisas Também a cruz e tal É Não sei se eu vou falar A heresia aqui Mas Teve alguma morte De crucificação Pior do que a de Jesus Porque Paulo Acho que é Paulo Paulo foi crucificado De cabeça para baixo Pedro Perdão Pedro Então assim Será que o ser humano Aguentaria o que Jesus passou Teria teve alguma morte Teria alguma morte pior que Jesus Então Crucificação Era uma morte Como eu disse Horrenda E outras pessoas Foram crucificadas Então outras pessoas Passaram Um sofrimento Semelhante ao que Jesus passou Mas ali Não é A questão em Jesus Ali Não é O sofrimento Foi intenso Foi difícil Foi muito doloroso Mas não é intensidade É quem está sofrendo O fato dele ser inocente Ser sem pecado E ser filho de Deus Agora por exemplo Existe a questão do esfolar Do empalar Que se fazia antigamente Que era pegar uma vara E atravessar aquele ser humano Ali no meio de um varapau Ou seja Quando você vai falar De Da Capacidade que o homem tem De inventar na história Tipo de morte Assim Extraordinariamente A de Jesus Não foi Não foi essa Entretanto Era na sua época A maneira mais Horrenda Que era justamente Humilhante De se matar alguém Era um espetáculo público Hoje se tem todo cuidado A pessoa Tem uma pena de morte Ela recebe uma injeção É um evento fechado E ali você vê A mãe dele estava ali É assim É uma exposição pública De maneira que Não dá pra dizer Que a crucificação de Jesus Foi a mais dolorosa Que um ser humano enfrentou Pessoas já enfrentaram Sofrimento Assim O ser humano Ele consegue Ser resiliente E suportar Sofrimentos terríveis Como eu te disse Não é Nem é muito O sofrimento em si Porque outras pessoas Foram crucificadas Mas acontece uma coisa Depois que Jesus Foi crucificado A cruz nunca mais foi a mesma É isso que é a diferença Muita gente passou pela cruz Mas depois que Jesus Passou pela cruz A cruz passou a ter um outro símbolo A cruz de morte Passou a ser um símbolo de vida Passou a ser um símbolo de ressurreição Ou seja A morte de Jesus Ressignificou a cruz Tem alguma diferença Do Que a gente Quem tem a linha protestante Eles usam a cruz Geralmente o símbolo da cruz É sem Jesus E os católicos Eles já usam por Jesus Qual a diferença Protestante Praticamente nem usava a cruz É Isso também é Nem usava a cruz Até que nem na igreja Eu botava Achavam que era em maio Agora a batista Agora eu uso Da cidade tem uma cruz ali Usa, usa, usa Cordão e tal Na verdade isso era uma coisa Mais para diferenciar Do católico Porque antigamente A igreja evangélica Ela fazia um contraste Muito grande Com o catolicismo Que era A fé principal Então Por causa disso Você tem certas diferenças A gente negava o crucifixo Porque a igreja católica Tinha aquela superstição Do crucifixo Então a gente negava Por exemplo Você vai ver aqui A igreja protestante Dificilmente as antigas As mais antigas 200, 300 anos Elas não tem sino Por que a igreja protestante Não tem sino Porque a igreja católica Tinha sino Então a nossa igreja Tem que ser diferente Nossa igreja não tem sino Nossa igreja É É marcador de diferença Nossa igreja não tem sino A gente não Coloca a cruz aqui E etc Hoje Você percebe que A igreja evangélica Ela não se preocupa mais Tanto em se diferenciar Do catolicismo Justamente porque Onde a gente disputa Mercado entre aspas São outros segmentos Então a gente vai fazer Oposição A outros segmentos Como por exemplo O candomblé É um panda Você vai ver Esse discurso Mais de oposição De diferença Mais nesse aspecto Agora Não há problema nenhum Você Quando você usa a cruz vazia Você está apontando Que Jesus não está mais lá Mas logicamente Que eu entendo Que você está usando Porque ele passou por lá Então você está dizendo Ele morreu E ressuscitou Quando você usa a cruz Com Jesus pendurado Você está dizendo Enfatizando a morte dele Ele morreu Então assim São símbolos diferentes Que falam do mesmo evento Num Eu só vejo a morte Porque ele ainda está ali pendurado Então é como se ele estivesse sofrendo É o Jesus sofredor E ela vazia É o Jesus que sofreu E que ressuscitou É assim A gente tinha muita aversão A imagem Os evangélicos A gente continua Logicamente não usando Imagens em culto Mas Hoje É mais tolerante Na verdade A Bíblia não proíbe Fazer imagem Ela proíbe fazer imagem Para adoração Tanto é que no Antigo Testamento Jesus vai mandar Moisés vai mandar Fazer a imagem da serpente Vai mandar fazer Os querubins Na tampa da arca Vai mandar Desenhar querubim Na cortina Você não pode fazer imagem Para adoração Então quando a gente vai pegar Uma revista de DVD Se tem a imagem de Jesus Aquilo é uma imagem Se eu tirar uma selfie aqui É uma imagem É uma imagem minha Então se for proibir Fazer imagem A gente não pode pintar Desenhar Agora quando você usa Quando você acha Que aquele símbolo ali É uma conexão de adoração Aí começa a ter um problema Quando você confunde o símbolo Com a realidade É por isso que imagem É complicado Porque o ser humano Naturalmente ele é muito Sabe Então por exemplo Tem A pessoa diz Não, eu não adoro Eu não adoro a imagem Mas você só fala com Deus No pé da imagem Ou seja Você está muito mais Do que usando um símbolo Você está confundindo o símbolo Com a realidade Você está achando Que o símbolo é a realidade Então Eu não gosto Eu não uso Mas Eu também não acho Que é errado Enfim O apóstolo Quando Naquele momento de crucificação Que Cristo fala Deus meu Porque me desamparaste Eu já vi pessoas Explicando Que Jesus tem essa afirmação Porque o pecado da humanidade Estava sobre ele E Deus não tem relação Com o pecado Então É o único momento Que Deus Pai Estava distante De Deus Filho É isso mesmo? Ou tem uma outra interpretação? Não, essa é uma Uma linha ortodoxa De pensamento cristão E a maioria dos comentários Vão nessa direção Eu vejo assim Eu vou dar uma explicação Bem simplista Para isso Eu acredito que A gente esquece Às vezes Que Jesus é um ser humano Que está numa relação Com Deus São duas pessoas Se relacionando E muitas das vezes Você Aí vou voltar Para a linguagem Quando você fala Alguma coisa Não tem um sentido literal Sabe? Então No momento de desabafo Você pode dizer Que alguém te abandonou Quando você sabe Que ela não te abandonou A pena de você estar Se sentindo sozinho Então você Você diz Poxa Você me abandonou Mas é Tipo assim Me ajuda Estende Me abraça Sabe? Assim Então ali Eu vejo Como se Jesus Estivesse dizendo Para o Pai Eu preciso de você Estou me sentindo sozinho É difícil para mim O que está acontecendo agora Então Eu vejo como Essa queixa De um filho Jesus como homem Fazendo essa queixa E também Para se cumprir Ele está citando Salvo Está citando Davi Deus meu Deus Por que me desamparaste? Mas Não porque Deus O tenha deixado Literalmente Até porque Se a gente acredita Que Jesus é um Com o Pai O tempo todo Então não pode haver Nenhum momento Em que essa divisão Seja quebrada Se Deus é uma Triunidade Se um está no outro E o outro está no um Então não tem nenhum momento Que se está sozinho Mas é assim É porque quando Jesus Ele As pessoas Elas precisam entender Que quando Jesus Está como humano Quando ele vai usar A linguagem E vai Ele precisa Se revestir De humanidade O que eu quero dizer? Por exemplo Jesus era um iniciante Ok Aí imagine o seguinte Pedro chega de manhã Para dar um bom dia Para Jesus E perguntar para ele Qual é a direção Quando Pedro chega Perto dele E Jesus diz assim É para o norte da Galiléia Eu não quero tomar café Bom dia Ou seja Ele sabe tudo o que vai acontecer Se ele começa a se relacionar Com cada pessoa Nesse Que relação que tem? Como que você conversa comigo Se eu disser cada palavra Que você vai dizer? Como que você vai me fazer Uma pergunta Se eu responder antes? Entende? Então assim É É Jesus muitas vezes Vai perguntar algo Que ele sabe Quem me tocou? Ele não está perguntando Porque ele não sabe Ele está perguntando Porque ele quer interagir Porque ele quer Então ele usa a linguagem Para se relacionar Porque se ele não usa a linguagem Para se relacionar Como é que ele faz? Se ele for agir como Deus O tempo todo Então na cruz Eu vejo isso Deus Jesus usando essa linguagem Como um desabafo Como um Entre aspas Um grito de socorro É Então é mais do que uma ideia teológica Mas Essa linha é uma linha Ortodoxa Esse pensamento É um pensamento ortodoxo É um sufrimento Porque já no Jetsamana Ele já tinha falado com Deus Ele já tinha uma ideia Se possível Passa de mim esse caso Todavia você já fez Tua vontade Não a minha Ele já tinha um receio Que ele ia sofrer Já estava em angústia Já estava sofrendo de ansiedade Já estava já Na situação difícil ali Emocionalmente Quando ele chega na cruz Ele Ele desabafa É igual a gente fala Você me abandonou Me deixou Às vezes você sabe Mas aqui naquele momento Você está emocionalmente Você está descarregando Você está descarregando Eu vejo isso Eu vejo Jesus Mais descarregando uma emoção Do que literalmente Acusando Deus De ter deixado ele sozinho Ô pastor O DJ falou também Que o senhor é fera O senhor é mestre Também nos assuntos Sobre o aborto Uma visão da Bíblia É verdade isso? É Eu também trabalho Nessa linha Eu gosto de teologia pública Então todo assunto Que intercala Fé e sociedade E não fala só para a igreja Me interessa Há uma discussão Braba nisso aí Há uma discussão braba Braba nisso aí Então aborto também É uma questão que me interessa Porque por exemplo Quem é cristão mesmo É o pé da letra Eu já vi isso Algumas pessoas defendem Que até em caso de abuso sexual Não pode Ter aborto Entendeu? Que Minha opinião é um absurdo Mas tem pessoas que defendem E outros agora Já na modernidade Estão até defendendo Aborto de feto Com Sei lá Quinze semanas Vinte semanas Que já é muito tempo Então Segundo a Bíblia Qual é o pensamento Mais correto Digamos assim Que o cristão Deveria seguir Vamos lá É O feto Ele é uma pessoa Ele é um ser humano Pelo menos essa é a visão cristã E essa é a visão da maioria das pessoas Ele é uma pessoa em desenvolvimento Ele é uma pessoa em processo De nascimento Mas ele é uma pessoa E assim ele deve ser tratado Deve ser dado a ele Esse direito Essa proteção Porque todos nós aqui Fomos feto em algum momento Nós já tivemos uma semana Duas semanas Três semanas Seis semanas Se alguém dissesse Que eu não era o André Com seis meses Eu vou dizer Não Certamente eu era Então A fé cristã É contra o aborto Porque A vida é sagrada A vida é um dom sagrado Então A gente Entende que o homem É a imagem e semelhança de Deus Então se a vida é sagrada Você só pode tocar na vida Com pressupostos bem definidos Por isso Por exemplo Homicídio é pecado Ou lesão Ferir alguém é pecado Ou seja Isso só é justificável Em legítima defesa Em situações assim Na questão da legislação Eu acho que a legislação Deveria permanecer como ela está Ela nem deveria regredir E nem avançar Já que já está posto Esses dispositivos Onde há o aborto Onde há realmente Um dilema moral Difícil Onde realmente Se coloca um dilema moral Ou seja Uma mulher que sofre Um abuso sexual Que é estuprada Há uma outra situação Que é permitido por lei Além da anencefalia Que o Supremo Permitiu Quando o risco de vida É da mãe Quando o médico Diz Ou é o feto Ou a mãe Então assim São situações Onde Onde existe um dilema moral Tem situações Que não é muito fácil Saber o que é ético O que é correto Essa que é a verdade Porque as pessoas Às vezes Elas Elas Pensam de uma maneira Que parece que é muito fácil Mas não é Por exemplo Essa é uma decisão Do casal Por exemplo Pode ter um casal A mulher vai dizer Não Eu vou pra lá E seja o que Deus quiser Se eu morrer Morresse Eu não vou fazer escolha nenhuma Vai ter mulher Que vai dizer Não Salva o menino E a menina E que eu morra Já vai ter marido Que vai dizer Não Salva a minha mulher Então assim Isso já vai ser um dilema Pro próprio casal Qual atitude É assim Então Não tem um Nesse sentido Não tem um certo e errado Por quê? Você tem Uma situação Onde alguém Precisa morrer E você precisa escolher Quem vai morrer Entre aspas Sempre pode acontecer Uma coisa diferente na hora Então você tem um dilema moral Nesse caso Eu acho que a lei está correta De dar a possibilidade Do aborto Porque você está optando Você não está Matando uma outra pessoa Troco de nada O camarada já tem Três filhos Já tem uma mulher Já tem dez anos Casado com ela Aí você vai falar Vou perder a mãe Dos meus três filhos Caramba E se a criança morrer Ela vai ser salva Pô Ninguém quer fazer isso A pessoa não vai fazer Porque quer Ela vai sofrer Vai doer pra caramba Mas Eu acho que a legislação Tem que permanecer Abuso Da mesma maneira É Acho que a legislação Tem que permanecer Estupro Por quê? Isso significa Que é a melhor decisão Não é isso que eu estou dizendo A mulher pode abortar Ela pode ter um ato De generosidade extrema De amor extremo E criar aquela criança Certamente existem crianças Que nasceram frutos de estupro E a mãe ama hoje Maternidade é um mistério É um negócio muito extraordinário Porém Há mulheres que não vão conseguir Ou não vão querer Então por exemplo Uma mulher que seja obrigada A manter uma gestação De um estupro Ela pode tentar o suicídio Ou pode se suicidar Ou pode ter sérios problemas psicológicos Ou pode ser Enfim É Então Essa mulher pode estar Numa condição Onde também A opção dela Seja Ou eu termino essa gravidez Ou eu vou me matar E aí você faz o quê? Então é outro dilema moral Porque assim A lei permite o aborto Mas a lei não obriga ninguém a abortar É uma permissão Nesses casos específicos aqui Então você tem dois dilemas morais E a pessoa tem o direito de optar Eu acredito que não deva mexer na legislação No sentido de afrouxar mais do que Porque aí já não é mais um dilema moral Aí é um O que que acontece? Às vezes as pessoas têm a irresponsabilidade Né? De ter uma relação sexual sem proteção Se gera uma criança E aí pra se livrar daquele problema Você faz um aborto E às vezes Nem a mulher Nem deseja fazer Mas ela é pressionada Ou pelo pai Ou pelo marido Ou pelo namorado É Então você tá dispondo de uma vida Porque você cometeu um erro Você tá dispondo de uma vida Porque você Não quer Que ninguém saiba Que tem um amante Sabe? Assim Ou seja, é mesquinho demais É mesquinho demais E aí você banaliza 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 Então o pessoal Vai deixar de tomar pílula no dia seguinte Pra abortar com três meses No que é muito mais difícil Muito mais complexo Então eu acredito que a legislação Nesse sentido Né? Não deva mexer É... Eu acredito que a vida Ela começa na concepção Que o aborto é pecado Mas existem situações Como essa Que são dilemas morais Onde isso é Justificável Outras que não é justificável E existe o debate Onde começa a vida, né? Eu acredito que a vida Começa na fecundação Essa ideia Que a vida começa Depois que a criança nasce Ela é absurda Ela... A criança tem nome Antes de nascer Você ouve ela chutar Você conversa com ela Então assim É uma ideia absurda A ideia de que a criança Passa a ser criança Quando tem atividade cerebral É complicada Porque tem gente Que vai dizer que começa Na... Na sexta semana E a gente vai dizer Que começa na 24ª semana Então as pessoas nem sabem Quando começa a atividade cerebral Do feto Eu acho que o único O único debate Que eu acho que seria razoável Seria se a vida Começa na fecundação Ou se começa quando O... Quando chega no útero, né? O embrião chega no útero Eu acho que é o único O único debate Que tem uma zona cinzenta Mas quando o embrião Chega no útero Já é a segunda semana Terceira semana Ou seja, a mulher não sabe Que está grávida Quando ela vai descobrir Essa fase já passou Então na prática Você não vai conseguir Fazer o aborto Nesse momento, né? É... Eu acho que a igreja Até se continuar Se colocando contra o aborto Eu acho que existe Um lobby do aborto Que assim Que é negativo Que tipo assim O aborto vai resolver tudo Mas também não é só isso, né? Você tem também que Que apoiar as mulheres Que tem filhos indesejáveis Dar opção para adoção Dar suporte Não é só dizer Contra o aborto E o número de abortos Continuar aumentando Você tem que... Né? É... Porque a gente sabe Vamos ser sinceros Assim, é... Eu sou do subúrbio Então eu posso falar Muitas vezes Isso acontece em todos os ambientes Mas vamos dar esse recorte social Às vezes a menina Tem 17 anos Ela já tem 4 filhos Já abortou 3 Sabe? Então assim Você vê que é fruto De uma vida sexual Muito desregrada E ali Você vai matando gente E vira uma máquina De moer gente Então eu não acho Que a legalização Vai resolver o problema Eu não acho Essa ideia que você falou aí É interessante Quando a minha mulher Estava grávida Eu lembro que Quando você descobre Que vai ser pai Você já é pai ali Independente se o seu filho Nasceu Exatamente Não está na tua mão E ele morrer Você vai sentir A mesma dor de luto Que se ele tivesse nascido Exato E aí eu lembro Que assim Eu não só não vou lembrar Um mês De meses Mas acho que foi Quatro meses Que a gente fez uma Ultrassom Na ultrassom Pra você ver Como é que o feto Já tinha Já tinha a vida ali Na ultrassom Você já conseguiu Identificar a aparência ali Mesmo com um pouco De dificuldade Mas você já conseguiu Identificar Então assim Você já vê Que tem uma pessoa ali Entendeu Já mexendo Tudo isso Então assim Esse negócio De que A criança só depois Que nasce Não existe E limites morais É complicado Quando você levanta O sarrafo A tendência É você ir levantando Cada vez mais Existem pessoas Hoje Que acreditam Que é justificável Até o infanticídio Existem filósofos Que vão pra essa linha De que É É Se você pode Dispor da vida Da criança Até mesmo Depois que nasce Existe É Existe Todo tipo De absurdo É Então assim É complicado Porque por exemplo Se você deixa Discriminado Alguém que pode Ter uma criança especial Pode decidir abortar Porque não quer ter um filho Com síndrome de Down Sim Sabe É Hoje a pessoa descobre cedo Tem exame Que descobre Faz por três meses Então você Você começa a criar Um tipo de eugenia Onde você vai Você vai selecionar Que tipo de pessoa Vai nascer Que tipo de pessoa Não vai nascer E E além disso Tem um outro dilema Que é por exemplo E os médicos E enfermeiros Que são contra o aborto Como é que vai ser Essa situação Imagine Por exemplo Se eu fosse da área de saúde Estivesse obrigado A fazer isso É bem complicado Então assim Eu sou muito contra A legalização A mudança Na legislação Mas também não acho que Como alguns cristãos Querem fazer Mudar a legislação E regredir Porque a gente tem que entender Também que A sociedade não tem que ser Exatamente como a gente quer Tem alguns cristãos Que eu acho que ainda é até forte Esse pensamento De que a pessoa Exemplo Em situação de Abuso ou estupro Que a pessoa tem E do E do E do a criança Acho que isso ainda é forte Nas igrejas Não recebeu uma convidada assim É Cara, mas realmente É Porra Mas é muito complexo Porque você não está vivendo A realidade de outra Existe o ideal Então existe o ideal E existe o possível Então existe uma linha Do seguinte Existe aquilo que você Nunca pode fazer Existe aquilo que é o ideal E o possível Por exemplo Se a pessoa disser assim Ah O meu marido me traiu A minha esposa me traiu Ok Não foi só uma vez Foi várias vezes Ok Eu decidi perdoar Eu vou dizer Pô legal Isso é o ideal Se ela disser Eu não quis perdoar Eu me divorciei Vou dizer Ok Isso é o direito Ou seja Ou seja Se a pessoa perdoa E mantém Eu vou dizer Vou aplaudir ela Vou dizer Caramba Isso é difícil Perdoar de verdade Isso é difícil Mas eu não posso exigir Que todo mundo faça aquilo Então Se alguém Doa Ou se até cria Vou dizer Caramba Que atitude Fantástica Caramba Mas eu não posso exigir Que todo mundo tenha Esse mesmo comportamento Brabo Dentro das questões sociais também A gente estava comentando lá atrás Vamos voltar com esse debate aqui agora A gente estava falando lá sobre Quem não é casal Se batizar E hoje cara O que está mais vivo No dia a dia Eu acho que já é uma questão até Bem forte É Os homossexuais frequentarem a igreja Eu acho que A gente conhece Eu pelo menos conheço Algumas pessoas que queriam Estar na igreja Estar frequentando Estar indo no domingo à noite Ou enfim Só que Vai ser aceito Eu particularmente Nunca vi uma igreja evangélica Falar Tu não vem aqui Não Isso não existe Mas não consegue seguir Não consegue virar um membro Ou alguma coisa assim Isso também é uma questão social Que eu vejo que Assim É uma opinião minha também Eu vejo que no futuro Isso será mais aceito pelas igrejas Os homossexuais frequentarem Até porque Estão aí Eles vivem Estão entre nós São gente da gente Então como é que o senhor vê isso também Dentro das igrejas Então Existem igrejas Que se chamam inclusivas Onde elas são pastoreadas Casais homossexuais Sejam lésbicas Como tem em São Paulo Ou sejam casais Homens Como tem aqui também Ou por drag queens Ou por transexuais Etc É um número pequeno Mas existe As igrejas tradicionais As igrejas tradicionais Normalizar o homossexualismo Como uma doutrina natural Eu acho que não vai acontecer Por quê? Porque existe o fator natural biológico Então É mais do que um comportamento Então Por exemplo Existe A gente pode fazer uma crítica Sobre como as igrejas recebem os homossexuais Às vezes Não é com a melhor abordagem Da melhor forma A gente pode fazer uma crítica Sobre Como muitas das vezes Os pecados sexuais São colocados em muito alta conta Enquanto outros pecados Que muitas vezes Vão até afetar mais a sociedade São meio que relativizados Entretanto Se você acredita Que existe um criador Porque assim Você precisa trabalhar com certas lógicas Se eu acredito que existe um criador E eu acredito então Que existe um princípio de macho Um princípio de fêmea Se eu acredito que essa ordem Veio do criador Se isso é modificado Se existe uma desordem nisso Eu tenho que naturalmente acreditar Que isso é pecado de transgressão Entende? Porque ou eu acredito num Deus Que criou pessoas Com sexos diferentes Para interagirem dentro do mesmo sexo O que não é norma natural Digamos assim Ou eu creio que Isso acontece por causa do pecado A doutrina cristã Coloca que essa questão É uma questão que acontece Por causa da queda do pecado E isso é uma coisa que eu não acredito Que vai ter mudança Sinceramente Acho que vai demorar muito tempo Vai continuar da mesma forma Não vai mudar Isso não significa Que não existam homossexuais Nas igrejas Existe gente que tem tendência A homossexual E não vive na homossexualidade Consegue viver em castidade Existe gente que é homossexual E não vive em castidade Existe gente que desiste Porque não quer viver em castidade O que que acontece Vamos pegar o princípio biológico Vamos ser claro Você pega biologicamente O corpo do homem Ele é preparado para o corpo da mulher Você tem o encaixe Do falo com a vulva Vou falar assim Bem como se fosse um médico Então aquilo funciona Organicamente onde existe a reprodução Sim Então quando existe uma relação homossexual Então quando existe uma relação homossexual O que precisa ser feito Precisa ser simulado um coito Você precisa simular um coito Para simular aquela relação Que existe ali entre homem e mulher Então esse fator reprodutivo Que é dentro das relações heterossexuais Que a humanidade permanece Já é um fator que indica a naturalidade Eu não estou dizendo Que a pessoa não tem o direito de ser homossexual A pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser Ela tem o corpo dela A vida dela Ela faz o que ela quiser A legislação Ela quer casar Ela casa Agora quando você vai trabalhar Campo de religião Se você acredita que é um criador E que ele criou os corpos dessa forma Onde se encaixam O corpo do homem com o corpo da mulher E não é só a questão do sexual Existe a questão hormonal O hormônio masculino O hormônio feminino A questão do complemento emocional A forma que a mulher pensa A forma que o homem pensa Então um complementa o outro Então quando você coloca Homem com homem Mulher com mulher Você cria uma confusão Se você bota um homem com duas mulheres Ou duas mulheres com um homem Ou um homem com um animal Isso é uma confusão E na mente de todas as religiões criacionistas E aí não é um caso do cristianismo O islã O judaísmo Sempre que existir um criador Isso vai ser colocado como pecado A não ser que você seja evolucionista Acredite que não existe um criador Que a vida se evoluiu Mas ainda assim você vai ter que responder Filosoficamente Por que a evolução Foi para o lado de macho e fêmea E existem relações que são macho e macho E fêmea e fêmea Então eu acho que isso não Não vejo como Até porque também existem textos claros Sobre homossexualismo como pecado Só que assim As pessoas às vezes têm uma ideia da igreja Elas acham assim A igreja milita contra o homossexualismo Eu me converti em 96 Sabe quantas vezes eu ouvi uma mensagem Contra o homossexualismo na igreja? Nenhuma Nenhuma Eu nunca ouvi um sermão De um pastor pregando sobre homossexualismo Eu já vi um pastor pregando sobre pecados sexuais E no meio de várias questões Ele falar do homossexualismo Porque existem pecados que são pecados da heterossexualidade Então sexo fora do casamento Ou adultério Ou pornografia Ou algum tipo de bestialidade Ou pedofilia por exemplo Prestoração É assim São pecados que independe se você é homossexual ou não O homossexualismo ele entra como um dos A gente nunca focou nisso na verdade Nunca houve esse foco Nunca houve esse foco Esse foco vem muito de fora Porque assim Eu não sei porque A comunidade gay às vezes Ela quer uma validação Eles não precisam de validação Eles não precisam da minha validação Eles não precisam da validação da religião Vivam como querem viver Né? Agora As religiões ou sistemas filosóficos que for Elas têm direito de validar aquilo que elas acham correto Ou incorreto No caso do cristianismo Eu acredito que Não vai haver em momento nenhum Um momento onde o homossexualismo não seja pecado É Isso é um Porque existem pontos na tradição cristã Que eles são quase unanimidade Aborto por exemplo É unanimidade Se um cristão disser Eu sou favorável ao aborto Em qualquer circunstância Ele já vai ser visto como alguém que não é crente Assim É Vai haver muita pouca misericórdia Porque é muito incomum Se algum cristão É Ou só Não Eu acho que não tem problema o homossexualismo Você vai 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 Também ser visto como alguém que não 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 está dentro da grande tradição cristã E não Não está É Não está Prestando atenção ao texto bíblico Porque existem textos que condenam o homossexualismo É É Então assim Da mesma forma que as pessoas Que são heterossexuais Precisam Ajustar a sua conduta Quando creem Em várias áreas Quem é homossexual também Não dá pra Não dá pra abrir essa régua É É Não tem como Ser politicamente correto nesse ponto Não dá Pô perfeito Poxa de boa Algo Lucão Posso falar? Não Faz as ondas Eu só tenho a agradecer Agradecer primeiro Ao mestre Por ter vindo aqui Quem indicou o DJ? Foi o Bruno Foi o Bruno? O Bruno Tamo junto, irmão Em breve você está de volta Fazer um debate com o mestre aqui É Pastor Bruno Eu tinha acreditado Que você havia dito Eu já mudei já Agora eu virei Voltei a ser Pre-atribulacionista Não sou mais Da sua linha não Não sou calvinista mais não Agora eu sou Qual é o nome que dá? Arminiano Arminiano Sou arminiano agora, viu? Então Muito obrigado aí Pastor Tamo junto Mestre Obrigado Quero te agradecer Pô, o papo Passou rapidinho Como tempão aqui Quantas horas, DJ? Quase duas horas Só como é que passa rápido, né? Duas horas Duas horas Começa boa A gente nem sente Então eu quero te agradecer aqui Em nome do Mais ou Menos E deixar esse espaço Para você falar com o público Falar suas redes Como o pessoal pode te encontrar Fica à vontade Maravilha Eu que agradeço vocês aí Pelo convite Foi um prazer estar aqui Que Deus continue abençoando esse trabalho Que vocês continuem aí Levando vários assuntos Como vocês levam Para as pessoas poderem Se informar Se entreter E etc A minha principal rede social É o Instagram Arroba Mestre André Luiz Lá você vai encontrar Meu perfil Eu sou palestrante Professor de teologia Tenho cursos Na área de ensino Literatura E homilética Pregação E eu também tenho Uma rede social Alternativa Que é o Arroba Elas no Púlpito Que é uma comunidade Que eu tenho Para mulheres que pregam Então você que está assistindo Também Sou pregadora Acesse lá O Arroba Elas no Púlpito Também tem o Facebook Mestre André Luiz Também tem o TikTok Mas a principal rede Mesmo é o Instagram Obrigado gente Galera Muito obrigado Tamo junto Valeu